Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas. Meu nome é Rodrigo Rezende, sou professor da UF e membro do canal África do Século XX. Hoje teremos o enorme prazer e honra de termos conosco a professora Minas Geri Souza, professora do Departamento de História da USP, que nos concedeu uma entrevista que vai ser feita pelos professores Ivaldo Lima, que aqui está com a gente, e o professor Felipe Honorato. Bom, essa entrevista vai ser, como vocês podem perceber, gravada e disponibilizada no nosso canal do YouTube. Essa é a primeira parte, no qual eu estou apresentando aqui rapidamente. Inicialmente, eu vou começar com alguns avisos, alguns informes, e peço que todos e todas, por favor, nos ajudem. O primeiro informe que eu tenho aqui é de uma vaquinha que estamos fazendo para comprar de equipamentos para o nosso canal. Então, nós estando aí há umas duas semanas, consegui um dinheiro, uma verba, para fazer a aquisição de dois notebooks para que nossos estagiários e estagiárias possam trabalhar e dar uma maior qualidade aos nossos vídeos, às nossas discussões, né? Que nós temos feito há mais de um ano pelo canal. Então, aqueles e aquelas que puderem nos ajudar, por favor, nesse link, ele vai ser disponibilizado também na gravação, né? Vai ser colocado para vocês terem acesso. E, por favor, doem a quantidade que vocês puderem, tá? Qualquer quantidade, qualquer valor é muito bem-vindo. E a causa, a causa nobre, a causa de necessidade, né? Uma vez que nós estamos com um problema sério em termos de investimento na pesquisa no nosso país. Bom, o segundo recado, antes de passar aqui as apresentações, com relação a também a venda de livro, tá? Que nós estamos fazendo... Que tem também como objetivo angariar fundos para, por bem, pagarmos os nossos bolsinhos. O livro, representações à África no Brasil, novas interpretações, tá? Do nosso colega e amigo Ivaldo Marciano, de França Lima, tá? O valor desse livro é R$ 40,00, mais o frete. E eu também vou disponibilizar aqui para vocês, nos comentários ou na descrição do vídeo, a forma como vocês podem entrar em contato conosco para a aquisição do livro. Bom, feita a parte do Merchandise, vou agora convidar, então, a nossa... Estrela da Noite, né? A professora Marina de Mélio Souza, o professor Ivaldo Marciano, e o professor Felipe Honorato. Bom, assim que eles entrarem... Desculpem, minha internet não está muito boa para variar. Bom, primeiramente, Marina, muitíssimo obrigado. É uma honra e um prazer tê-la aqui conosco, tá? Fico muito feliz e estendo a oportunidade minha pelo seu aceite e disponibilidade de participar aqui com a gente dessa entrevista. Muito obrigado, tá? A professora Marina de Mélio Souza é professora, como eu já disse, do Departamento de História da USP, né? Tem como pesquisa, né? Não só isso, mas entre outras coisas, o estudo do catolicismo na África Centro-Ocidental, e seus desdobramentos da região. Uma das professoras e uma das pesquisadoras sobre a região de Angola, que tem o maior conhecimento, que é mais conhecida no público brasileiro, né? E também internacional. Enfim, é uma pessoa que dispensa apresentações longas, já que a carreira e os títulos, né? E os livros e as obras falam por si mesmas. Aqui do meu lado esquerdo, no vídeo, está o professor Ivaldo Lima, professor da Uneb. Bec, dois, ou não esqueça as siglas aí. Desculpa, de Alagoinhas, no interior da Bahia. Membro fundador aqui do canal África do Século XX, é um dos principais, digamos, agentes aqui, mentores intelectuais, se não for o principal do nosso canal. E abaixo de mim, no vídeo, está aí o professor Ipe. Prazer, bom estar com você de novo, Felipe. Nós não fazemos muitos eventos juntos aqui, né? Mas é um prazer estar aqui contigo, tá? O professor Felipe é professor da ESCamp. É assim que se pronuncia, Felipe? Se não for, depois você me corre. E está aqui com a gente na entrevista, né? O professor Felipe trabalha com a região do Congo. Então, é uma região que o trabalho dele dialoga bastante com o trabalho da professora Marina. Então, vai ser uma discussão muito interessante que a gente vai ter aqui. E, enfim, já falei demais, né? Vou deixar aqui agora com os nossos participantes. Por favor, professora Marina, se quiser falar inicialmente, fique à vontade. Ah, quero agradecer, Rodrigo. Agradecer essa oportunidade de falar mais amplamente para as pessoas, além da minha sala de aula. Estive aqui outro dia conversando com o Silvio Correia. Foi uma delícia. Foi uma aula maravilhosa que ele nos deu. Tenho acompanhado o trabalho de vocês. Então, quero só dar meus parabéns para vocês nessa iniciativa. E o grupo é bárbaro, muito legal. E agradecer ao Ivaldo e ao Felipe de terem aceitado aqui vir conversar comigo. Estou às ordens. Bom, eu diria que esta generosidade, né? Uma generosidade que se expressa também numa humildade típica das sábias, né? Das pessoas sábias. É talvez a maior e melhor expressão e definição da ilustre colega Marina, né? Marina de Melo. Que muitos e muitas que talvez hoje estejam no exercício, no ofício, né? Da condição de docentes, devem provavelmente ter lido alguns dos seus livros. Eu diria que o Brasil africano é talvez aquele que muito contribuiu na formação do entendimento do continente africano. porque talvez, não sei, mas Marina poderia falar sobre isso. Talvez ela tenha pensado no livro para a educação básica. Mas eu vi muitas instituições de ensino superior utilizando... E o Valdo está congelando só para mim? Ah, é. Não, está congelando para mim também. Ele travou. Ô, Felipe, vamos aproveitar então que eu... Estou aqui. Ah, não, voltou. Estou aqui. Voltou lá. Deve ser... É, voltou. Deve ser alguma conspiração contra... Deve ser alguma conspiração contra... Mas, enfim, dizer que não é todo dia que se pode ter no mesmo evento a ilustre professora doutora Marina de Mello. Felipe. Felipe. Bom, eu gostaria de agradecer muito o convite do Ivaldo, do Ivaldo, do Rodrigo, para estar aqui, né? Eu, como sempre nessas entrevistas, sou um grande aprendiz, né? Para mim... Estou terminando o doutorado agora. Estou terminando, não. Estou iniciando, né? O doutorado agora está do lado de pessoas como o Ivaldo e a professora Marina. É um prazer imenso. Eu vou aproveitar altamente aqui a experiência. Obrigado. Obrigado, Felipe. Há também os jovens que, por mais sábios que sejam, são também humildes. E isto é um grande passo para se saber quem, de fato, tem o conhecimento, né? Que não se mede pelos títulos apenas. Talvez um dos que nos antecederam, chamado José Honório Rodrigues, né? Eu lembro de alguma entrevista que a Marina se refere a ele. Mas o José Honório Rodrigues não tinha titulação, né? E talvez tenha sido um dos mais eruditos e que tem um livro belíssimo em que discute as relações entre o Brasil e a África. Mas já iniciando a entrevista, Marina, se me permite, todo docente, todo professor, todo pesquisador, toda pesquisadora tem uma vida que lhe antecede. Como foi a vida de Marina? Aonde nasce sua família, seu pai, sua mãe? Quem é a Marina? Aonde nasce seu pai, sua mãe, seus irmãos? Os primeiros anos de vida da Marina. Eu sou uma pessoa extremamente privilegiada em vários sentidos, né? Socialmente privilegiada, porque meus antepassados são gente de elite, né? Tanto da família da minha mãe quanto da família do meu pai. É gente que era fazendeiro, era altos cargos de funcionários públicos. Então, eu pertenço a uma pequena elite brasileira, brasileira de quatro costados, né? Tanto a família do meu pai quanto a família da minha mãe estão no Brasil pelo menos desde o início do século XVIII, né? A minha geração, né? São os primeiros que vão se casar com migrantes, com filhos de migrantes. Então, eu sou uma digna representante da filha da elite brasileira, dos dois lados, pai e da mãe. Mas, ao lado desse privilégio social, né? De classe que eu tenho, eu tenho o privilégio de ter nascido numa casa de dois intelectuais absolutamente excepcionais, né? Eu tenho o privilégio de ser filha do Antônio Cândido e da Gilda, que são um casal de intelectuais aqui da Faculdade de Filosofia, né? Pessoas que estão na faculdade, que se formaram, né? Das primeiras turmas, então foram alunos dos mestres franceses, dos professores dos alemães, dos italianos, dos que vieram formar a Faculdade de Filosofia em São Paulo. Então, feito, eu falei, os dois são filhos de elite mineira e elite paulistana, mas eles romperam, de alguma forma, com essa herança de classe e se colocaram como dois jovens intelectuais inquietos em São Paulo nos anos 30. Eu sou filha de um casal maduro, né? Minha mãe tinha 39 anos quando eu nasci, meu pai tinha 40, eu sou a filha mais moça, então eu já nasço, quando eu nasço já é um lar, uma casa já estabelecida, meus pais que passaram muito aperto no início da vida, porque eu sou de classe de elite, mas aquela elite decadente, né? Que não tem mais dinheiro. Meu avô paterno era médico, morreu muito cedo, e minha avó ficou viúva com três filhos, então um tio foi ser cobrador de ônibus, outro foi ser entregador, meu pai já era formado, foi dar aula em ginásio, minha mãe é filha de um cafeicultor que quebrou na crise de 29, então ela foi morar na casa de parentes para se educar em São Paulo, então ela morava na casa de parentes em São Paulo, então eles são filhos da elite falida, digamos assim, e são os dois, enveredam pela vida intelectual. Então tem uma formação muito rica e especial, e eu já nasci nessa casa, eles já eram os dois professores universitários, minha mãe era professora de estética no departamento de filosofia, meu pai, quando eu nasci, já era professor de, ou logo se tornou de literatura, porque ele começa na sociologia, depois ele migra para a literatura, que era o grande desejo dele, e ao lado de ser uma casa forrada de livros, aonde eu, as conversas eram em torno da faculdade de filosofia, dos professores estrangeiros que iam visitar, então eu conheci em criança figuras fantásticas que iam jantar na minha casa, de Foucault a Cortázar, passando por Ungarete e Lebrun, quer dizer, eu nem tinha ideia de quem eram essas pessoas. Então é um ambiente muito, muito privilegiado em termos intelectuais também, então eu cresci no meio de livros, cresci no meio de conversas muito interessantes, ao mesmo tempo duas pessoas humanamente incríveis, então muito modestas, que nunca alardearam, nunca se acharam, feito a gente diz hoje em dia, muito pelo contrário, sempre acharam que era um exagero dos outros, o valor e o destaque que davam a eles. Minha mãe, como mulher, tinha a questão de gênero, ela foi pouco reconhecida em vida, ela tem uma tese pioneira sobre moda, como é que se diz? Orientada por Roger Bastide, e ela era tida como uma mulher que tratava de perfumarias, sendo que a tese dela hoje em dia é altamente reconhecida, reconhecida há já algum tempo, e meu pai, sempre que já era um crítico literário e um teórico da literatura bastante reconhecido na minha infância, também achava que aquilo era um exagero das pessoas. Então, eu tive ao mesmo tempo um ambiente extremamente rico e de privilégios, não econômicos, porque eram dois professores universitários que viviam no seu salário e que chegavam no fim do mês e não tinham dinheiro. Meu pai brincava, não tinha cheque especial naquela época, e os filhos estavam doentes no final do mês, mas um privilégio do ambiente. E meu pai, principalmente, minha mãe não tinha muita paciência com criança, não, mas era uma mulher extraordinária em termos de... Tinha todos os talentos, cozinhava, costurava, além de ser intelectual, e meu pai era um pai muito, muito presente. Então, eu cresci ouvindo histórias de contos de fadas. Então, toda noite, eu e minha irmã do meio, nós somos três irmãs, a minha irmã mais velha é bem mais velha do que eu, ela é 13 anos mais velha do que eu, eu não me lembro dela no núcleo familiar, porque ela logo foi morar no Rio de Janeiro para fazer a Universidade de Desenho Industrial, ela tinha 18 anos, eu tinha 5 anos, e a minha irmã do meio, que também é uma intelectual, essa sim, né, um orgulho nacional, que é a Laura de Mello e Souza, nós crescemos ouvindo o nosso pai contar histórias toda noite. Então, era um ambiente muito estimulante em termos de criatividade, de leitura, e eu fui uma criança muito, principalmente uma adolescente, muito problematizada, muito tímida, sem amigos, eu lia, eu lia, eu lia, 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 eu tinha uma voracidade por leitura, assim, absolutamente deliciosa, né, então li muito, li, li, e como tinha os livros à minha disposição, né, então eu li, 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 e nunca teve na nossa casa nenhum tipo de influência, faça isso ou faça aquilo, nós sempre fomos deixadas muito à vontade para fazer o que bem quisesse, e um ambiente muito, de muito amor ao próximo, quer dizer, muito, uma consciência social muito grande, né, meu pai era um socialista, não só em termos ideológicos, mas em termos de vida, ele, tudo que ele tinha, ele dividia, então o que a gente viu foi um pai e uma mãe também muito generosos, que davam dinheiro para os outros, que inventavam bolsas para dar para alunos, que recebiam todos em casa, e essa coisa da preocupação social, né, do senso de justiça social, muito presente, muito, muito forte, então esse é o ambiente familiar no qual eu me formo, né, fui uma adolescente muito rebelde, não tinha a menor consciência da casa onde eu morava, de quem eram meus pais, era meu pai e minha mãe, não tinha, e aquelas pessoas que frequentavam eram os amigos deles, eu não, não tinha, isso tudo que eu estou falando é um olhar a retrospecto, né, que eu olho de hoje, olhando hoje para trás, e falo, nossa, o Foucault foi jantar lá em casa, nossa, o Cortázar sentou no sofá da minha sala, que na época não tinha essa consciência, eu era criança, e fui uma adolescente muito rebelde, e na minha adolescência foi muito importante um contato que eu tive com uma praia perto de Paraty chamada Trindade, que era uma aldeia de pescadores, então, Trindade foi uma viagem iniciática, foram uns três verões, assim, que eu ia para aquela aldeia de pescadores, e eu saí, então, dessa casa, e fui para o mundo, para mim, o mundo exterior, a casa, a minha família, era essa aldeia de pescadores, e esse contato com o outro, com o universo diferente do meu, eu sempre fui muito curiosa com relação a isso, o universo diferente do meu, e pessoas que viviam de outro jeito, e pensavam de outro jeito, e quis fazer antropologia, fiz a minha, entrei na faculdade, nas ciências sociais, na USP, porque eu queria fazer antropologia, acho que essa, isso é uma dicasinha que meu pai deu, vendo essa minha, esse meu espírito aventureiro, e esse meu prazer em estar na aldeia de pescadores, me deu os argonautas do Pacífico Sul, do Malinowski, para ler, que eu li em inglês, eu fazia cultura inglesa, em criança, quer dizer, entendi um décimo do livro, imagina, mas me marcou essa coisa de, da pesquisa de campo, da antropologia, e eu queria ser antropóloga, fiz ciência social, entrei nas ciências sociais, mas eu me casei muito jovem, me amancebei, na época eu fui morar com o meu marido, que até hoje é meu marido, eu tinha 19 anos, eu estava no primeiro ano da faculdade, e ele é uma pessoa, era do Rio de Janeiro, então, um ano e meio depois, eu mudei com ele para o Rio de Janeiro, então a minha formação começa no Departamento de Ciências Sociais da USP, e termina no Departamento de Ciência e Política da PUC no Rio de Janeiro, então eu fiz Ciências Sociais, aqui eu queria fazer antropologia, eu brinco que eu quase tirei diploma de reprovação e mestrado, em pós-graduação, porque eu tentei uma vez, o Museu Nacional fui reprovada, no Rio de Janeiro, tentei uma segunda vez, o Museu Nacional fui reprovada, aí eu resolvi sair da antropologia, fui para o IUPERJ, Ciência Política, que também sempre fui muito envolvida com a questão política, fui reprovada no exame do IUPERJ, então eu fui reprovada três vezes em pós-graduações, e tive filhos muito cedo, quando eu me formei na graduação, eu estava grávida de oito meses da minha segunda filha, já tinha um filho, estava grávida da segunda filha quando eu me formei na graduação, trabalhei em um projeto de antropologia, mas era um projeto de pesquisa em acervo com o professor Castro Faria, no Museu Nacional, isso ainda antes de ter os filhos, depois que eu me formei com dois filhos pequenos, sempre muito inquieta, morando no Rio de Janeiro, querendo trabalhar, fui trabalhar no Museu do Folclore, no Rio de Janeiro. A Madre Amaral, a Madre Amaral, não é? A Lélia Coelho Frota, que então dirigia o Museu do Folclore, era amiga dos meus pais, aí começa essa questão de classe, que a gente se beneficia, dessas relações, que são relações familiares, e fui trabalhar numa pesquisa, como pesquisadora, que era um projeto de apoio a comunidades artesanais tradicionais. Então, o projeto dela, que era um projeto muito inovador, que ela bolou, ela era uma pessoa fantástica, é uma das minhas mestras, é a Lélia Coelho Frota, infelizmente morreu muito cedo. Era revitalizar saberes tradicionais e permitir aumentar a renda desses artesanos tradicionais. Então, era um projeto de intervenção social que começava com uma pesquisa de campo, a gente levantava todas as demandas, as necessidades, elaborava uma forma de ação. Então, a ação era a partir do que a pesquisa de campo levantava, e a ação envolvia apoiar as áreas mais críticas para desenvolver aquela atividade. Então, alguma cerâmica era o acesso ao barro, a outra era colocar o produto no mercado, organizar esses artesãos em termos de associações, que eles administrassem a própria produção, quebrando com a intermediação, era que a renda fosse toda para eles. E nisso eu trabalhei num projeto em Paraty e num projeto em Juazeiro do Norte. Trabalhei um ano como temporária, como pesquisadora do projeto. Depois de um ano, a Lélia conseguiu minha contratação, fui contratada pela Funarte, que era o órgão ao qual o Museu do Folclore estava ligado. Trabalhei cinco anos no Museu do Folclore com uma equipe sensacional de antropólogos. Fiz projetos maravilhosos. Acabei coordenadora da Sala do Artista Popular, que era esse projeto onde a gente trazia os artesãos para mostrar a produção artística popular deles e, ao mesmo tempo, trazer os fazeres. Não só a pesquisa, o catálogo, a exposição mostrava todo o processo de confecção daquilo e historiava em termos de saberes, como é que aquilo tinha sido transmitido e era transmitido para as gerações futuras. Mas tinham oficinas com as escolas, de ensinar as pessoas a trabalharem com aquelas técnicas. Foram anos maravilhosos. Uma equipe sensacional, muito boa. Tinha a Elisabeth Travassos, etnomusicóloga, Ana Rai, antropóloga, também prematuramente partida desse mundo. Maria Laura Viveiros de Castro, que também é uma antropóloga conhecida hoje em dia. Ricardo Gomes Lima, especialista em artística. Provavelmente você conheceu Vilhena, que também partiu muito cedo. Rodolfo Vilhena. Rodolfo Vilhena fazia parte desse projeto que a Maria Laura coordenava sobre os folcloristas. Sim. O Rodolfo era uma pessoa muito especial. Muito especial, porque além de ser brilhante, ele era um doce de pessoa, uma pessoa, um companheiro de trabalho. A morte dele estava... Eu me lembro, muitas vezes eu me lembro do Rodolfo e a Ana, que morreram tragicamente num desastre de ônibus na Dutra. Ele tinha 33 anos de idade. Sim. Trabalhava no projeto com o Rodolfo, Miriam Lizy Barros, Ligia Segala, e a Cláudia Márcia, que até hoje é diretora do Museu do Folclore, porque nós éramos a equipe da pesquisa, dos antropólogos, e tinha a equipe dos museólogos que cuidava da exposição. A exposição, nessa época, foi revolucionária. A expografia do Museu do Folclore, nesse momento, era toda dramatizada, cenográfica, com luzes. Era um museu realmente, uma pérola no Rio de Janeiro, o Museu do Folclore. E fui demitida pela reforma administrativa do Collor. A gente... Eu não tinha cinco anos... Faltava três meses para eu completar cinco anos no serviço. E, naquela época, tinha a coisa de enxugar a máquina pública, e, com cinco anos, você tinha estabilidade no emprego. Eu não tinha. E a gente até... A gente conseguiu que alguns não fossem. A gente fazia reuniões para ver quem precisava mais do emprego. E alguns ficaram, que eram as pessoas... Que as famílias dependiam mais daquele emprego. Mas, nesse momento, eu já tinha entrado, finalmente, numa pós-graduação. Que já tinha sido recusada três vezes. Tinha aberto um programa novo na PUC, no Rio, de História da Cultura. E eu entrei. Eu sou da segunda turma do Programa de História da Cultura da PUC. Só para lhe interromper e dizer aqui que é muito gratificante quando alguém, com a sua magnitude, e não é missa de corpo presente, porque o seu livro Reis Neves no Brasil Escravista, sobre o qual iremos conversar logo mais, ele está citado na minha tese, ele está citado na minha dissertação. Então, alguém da sua magnitude e importância dizer assim, com tanta naturalidade, olha, eu tentei a pós-graduação três vezes. É muito importante para aqueles e aquelas que nos assistem, lembrar que nós não nascemos prontos. Nós não nascemos prontos. E não é dizer que eu não tenha estudado, viu? Pois é. Porque eu estudava muito. A segunda vez que eu fui barrada no Museu Nacional, eu fui barrada na entrevista. E, quando eu fui barrada no Iupert, eu fui barrada na entrevista. Eu passei na prova escrita e na entrevista eu não passei. No exame da... Na pós-graduação da PUC, eu me encontrei. Porque aí, eu não era da área de história, eu tinha me formado em ciências sociais, eu tinha trabalhado cinco anos com uma equipe de antropólogos, fazendo pesquisa de campo, trabalho de antropologia aplicada. Tinha feito um curso de ouvinte com a Ruth Cardoso, que ela deu um curso no Museu Nacional, muito amiga do Gilberto Velho. O Gilberto Velho era muito ligado a nós, do Museu do Folclore. Fiz um curso sobre movimentos sociais urbanos com a Ruth Cardoso, de ouvinte. A Ruth orientou uma pesquisa que eu fiz sobre movimento ecológico. Minha monografia de final de curso na PUC foi as comunidades eclesiais de base e o PT. Eu estava interessada... Mas essa Ruth ainda não era a primeira dama? Ou ela já... Não, antropóloga. Antropóloga. Eu fiz... Eu trabalhei com movimentos... Comunidades Eclesiais de base e o PT na monografia. Depois eu fiz uma pesquisa de iniciação científica que a Ruth orientou sobre movimento ecológico. Isso era 83, 84. Sim, sim. 1983. Sou velha, Ivaldo. Sou velha. Isso tudo que estou falando é... Eu fui demitida do Museu do Folclore em Reforma Color em 1990, por aí. Sim, 91. E aí eu já estava no mestrado. Eu entrei no mestrado ainda trabalhando no Museu do Folclore. Aí eu já estava no mestrado e a história foi uma revelação para mim. Eu não tinha feito história na graduação. Eu, em adolescente, tinha a veleidade de ser contista, romântica, de escrever ficção. Eu tive uma paixão visceral pelo Proust. Com 16 anos de idade, eu li em busca do tempo perdido inteirinho. E quando eu terminei, eu comecei a ler de novo. Então eu queria escrever e eu pensava que... Ah, o Proust começou com 40 anos. eu também posso. Ou não se apaixonar pelo Proust, não é? Adoro, adoro, adoro. Gostaria... É um dos meus projetos de ler de novo o Proust. Lio pedaços. Mas eu queria ser romancista, mas eu não tinha imaginação criadora. E a história me deu isso, eu poder escrever a partir de pesquisa de fontes, contar histórias. mas então... E daí, quando eu fui, eu tive que fazer a dissertação de mestrado, eu tinha toda a experiência de pesquisa em Paraty, do trabalho do Museu do Folclore, de apoio ao artesanato. A gente fez um museu de artes e tradições populares lá no Morro do Forte. E eu tinha a ligação com o Paraty da juventude, quando eu ia para a Trindade. Então, o Paraty, para mim, é Trindade, que é a viagem iniciática do início da adolescência. É a profissionalização no Museu do Folclore com o projeto de apoio ao artesanato, de artesãs tradicionais. E o mestrado, eu falei, bom, vou fazer sobre Paraty, porque eu tinha uma experiência lá. E tinha a questão das festas em Paraty. Mas o mestrado é a história da cultura. História da cultura. orientada pelo Ilmar Roloft Matos. Fiz um curso com a Margarida Souza Neves Iluminador sobre memória. E, então, história e memória, Pierre Noir. Então, eu juntei o que eu aprendi na história social da PUC com o que eu tinha feito profissionalmente no Museu do Folclore. E com o que Paraty me mostrava que eu tinha muitos amigos lá, desde juventude eu ia para Paraty. Ainda teve essa felicidade de juntar a minha experiência de adolescência com a minha experiência profissional, de eu ter ido trabalhar no lugar que eu ia quando eu era mocinha. E fiz o mestrado sobre as festas tradicionais de Paraty, que é um livro que eu adoro. Ah, esse é do período pré-África, pelo que estamos vendo, não é? O mestrado orientado pelo Ilmar Rolaf de Matos, trabalhando as festas, trabalhando memória, trabalhando a relação entre tradição e mudança. Era a tradição e a modernidade. Como é que as festas tradicionais eram vistas no tempo contemporâneo e foram utilizadas como patrimônio cultural para atrair recursos financeiros para a cidade? E como é que a festa era um elemento constitutivo das identidades daquelas pessoas e como é que a festa era as pessoas? Então, uma questão, de novo, com a comunidade e com uma gente que era diferente de mim. Mas aí você está discutindo festa e, de certa maneira, era um processo de proto-espetacularização bem antes disso ser um tema em evidência nas universidades, não é? Você, de novo, inovadora. Não tinha estudo sobre festa. O Ilmar, que não foi meu professor, eu nunca tive aula com o Ilmar, mas ele era do programa da PUC, que era um programa novo, ele era professor da UF e da PUC. E eu não fiz história na graduação, não fui aluna do Ilmar, não fui aluna dele na pós-graduação na PUC, mas escolhi ele como orientador, ele topou, ele falou, olha, não entendo nada de festa, mas ninguém entende, então vamos lá. essa aqui é a segunda edição, tem uma edição anterior que foi feita pela Universidade do Rio de Janeiro, pela UERJ, e essa é a edição Ouro sobre Azul, que é a editora que a minha irmã fundou, Ana Luíza. Então tinha isso, quer dizer, aí eu li o que tinha, eu li do Vinhô, Mercé Eliade, Raul Bach, essa questão da memória, a questão dos ritos, e é um livro que foi muito usado para, na academia, para estudos sobre festas, porque eu defendi essa tese em 90, essa dissertação em 92, porque nesse ínterim, eu fui demitida pelo Collor, o Collor acabou com a área de cultura no Brasil, acabou com todas as instituições de cultura, e eu, meu marido é cineasta, e ele tinha feito um filme com produção americana, Brincando nos Campos do Senhor, do Hector Babenco, que eu acho que é um filme muito pouco prestigiado, é um filme muito bom. Também a questão do missionário, nos Índios da Amazônia, é um livro que foi transformado em filme, e como acabou o cinema no Brasil, ele tinha feito esse filme, ele foi tentar a vida em Hollywood, e eu fui junto com ele. Eu terminei de redigir a dissertação em Los Angeles, eu defendi, eu morava em Los Angeles, eu morei quatro anos em Los Angeles, que realmente foi também uma coisa fundamental para eu migrar para a África. Você vai para Los Angeles, volta e defende aqui, e depois volta a Los Angeles. Eu morei em Los Angeles de julho de 91 a julho de 95, mas eu vinha todo ano para o Brasil, então eu defendi a dissertação em agosto de 92, e depois eu fiquei procurando assunto lá, eu morava perto da UCLA, e era muito fácil, era só eu ter uma carteirinha, e eu ia na biblioteca, e nas estantes, procurava o que eu bem quisesse. Aquelas maravilhosas bibliotecas, maravilhosas. As livrarias, lá tem um sistema escolar que as crianças entram às sete e saem às três, e o ônibus da school, public school, aqueles ônibus amarelos que a gente vê em filme americano, pegavam eles às sete e entregavam às quatro e meia da tarde. Me parece que é nos Estados Unidos que você conhece a África, que você toma contato. Então, antes de você chegar lá, deixa-me só fazer dois registros que você colocou, que eu não poderia deixar de fazer. Primeiro é lembrar do belíssimo livro da Travassos, onde ela discute o Bela Bartók e o Mário de Andrade, que tem uma grande relação em termos da compreensão acerca de alguém que vai tentar compreender práticas culturais aqui no Brasil, que é pouco estudado, Mário de Andrade, eu creio. Então, você falou de alguém muito importante, mesmo aqueles e aquelas que estão nos vendo que não trabalham com práticas culturais aqui no Brasil, mas vale a pena ler o livro chamado Os Mandarins Milagrosos, um livro belíssimo. E o outro é um registro de alguém muito querido, querido, eu o conheci ainda como um jovem historiador, mas a Marina já deve ter conhecido em outro contexto, que é o Rodrigo Vilhena, mas eu não queria falar do Projeto Missão, eu queria falar de um outro livro que é talvez, na minha opinião, o que há de melhor sobre a astrologia enquanto objeto de conhecimento aqui no Brasil. Eu não conheço outro livro tão bom, e aí fica um convite para aqueles e aquelas que estão nos assistindo, se faltar algum tema de pesquisa, podem dar uma chance à astrologia. Eu lembro de um personagem que minha avó falava muito nos anos 70, que era Omar Cardoso. Então, toda vez quando eu vi esse livro do Rodrigo, eu lembrava do Omar Cardoso e por tabela da minha avó. Mas me parece que o Felipe tem algo a perguntar ainda sobre a vida, os primeiros momentos desse contexto da Marina, Felipe? Não, na verdade, eu... Todas as perguntas aqui que eu tinha preparado sobre a vida pessoal da professora Marina, ela acabou respondendo. eu só queria por experiência própria agradecê-la por falar dessa questão da reprovação, porque a gente que está nessa caminhada, a gente sabe a pressão que é para você e sempre tem aquele amigo que passa direto em tudo, você fica se sentindo mal para caramba e em vários momentos eu me identifiquei com a... A gente pega... Também tem essa questão de a gente pegar as pessoas que a gente admira e achar que a vida delas são tão distantes da gente e tem vários momentos da vida da Marina que ela fala que eu me identifiquei com a minha própria trajetória, né? Eu, por exemplo, um dia também já sonhei em ser contista e quando eu descobri o Lima Barreto eu comecei a devorar tudo que ele... Tudo que eu encontrava dele pela frente e sonhava em ser escritor também e essa questão do... Essa questão da... Da reprovação, né? Eu reprovei uma vez no mestrado para entrar no mestrado e uma vez para entrar no doutorado e foi assim um negócio eu achei péssimo, né? Na época e... Puxa, eu fiquei... Eu ficava pensando, né? Será que um dia eu vou conseguir ser um grande professor tendo sido reprovado? Né? E aí a gente olha provavelmente outras pessoas assim como eu vão escutar essa entrevista e vão olhar assim, né? Puxa vida, né? Se isso aconteceu com a Marina, né? Eu tenho total chance de dar certo na vida ainda. Já está. Já está. Eu quero, inclusive... Eu tenho várias derrotas Eu sou uma pessoa que... Nada eu consegui de cara Muito pouca coisa eu consegui de cara Acho que foi para compensar por ter tido um pai tão maravilhoso e uma mãe tão genial, né? nem tudo é perfeito, né? Essa parte de derrota eu vou pular porque como eu toço pelo Santa Cruz eu não vou falar muito de derrota aqui Mas dizer que aqueles e aquelas que estão nos assistindo o Felipe Norato tem belíssimos artigos alguns publicados na revista Áfricas sobre a República Democrática do Congo Então vale a pena conferir o amigo e amiga que nos escuta e que nos assiste vale a pena conferir Mas então aí Marina está nos Estados Unidos acompanha o marido de novo revela uma outra face muito bela de alguém que em nome do casamento do amor acompanha o marido acompanha o marido Óbvio se fosse a mulher o marido acompanhasse a mulher seria belo do mesmo jeito Eu ainda sou alguém da poesia Não é à toa que uma das minhas frustrações foi não ter em Recife me tornado um repentista Porque como eu tenho um passado de maracatuzeiro eu tenho uma certa relação com a prosa com as toadas mas eu não consegui ser um repentista Pois muito bem Então Marina chega aos Estados Unidos começa a ler vai nas bibliotecas vai nas livrarias e Só para registrar engraçado que nós três aqui um queria ser repentista outro queria ser contista assim como eu quer dizer são pessoas que não conseguiram se realizar nas artes e foram se realizar na academia Não na verdade eu 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 sempre fui alguém com muitos sonhos então eu queria ser tirador de coco no Recife eu batia o bombo eu batia bombo de samba de coco inclusive aqui registro minha homenagem ao meu falecido mestre Zé Neguinho do Coco já falecido desde 2014 mas como eu era o homem da zona norte do Recife eu tive a oportunidade de adentrar os caboclinhos fui maracatuzeiro muitos anos fui mestre maracatuzeiro muitos anos convivia com a ciranda eu fui um homem da zona norte do Recife mas eu gostava muito do Repente e da moda de viola a moda de viola não essa do eixo São Paulo Minas essa que hoje se diz música caipira eu gostava do Repentista de Pernambuco do Nordeste por conta da capacidade dele sair do decacílabo e ir para o martelo e eu dizia nossa isso é uma coisa impressionante porque as toadas de maracatu elas são muito simples elas são quadras com chamadas em resposta e que na hora a gente improvisava tirava as toadas mas um Repentista nossa é outra coisa então por isso que você presta atenção na Elizabeth Travassos você tem essa ligação com a música na verdade meu começo enquanto historiador foi de tentar entender a minha prática então eu começo estudando maracatu o meu encontro com a África ele vai no primeiro momento que a África era essa que diziam que o maracatu eu sempre ouvia esse discurso o maracatu é africano porque o maracatu é da África veio da África então na medida em que fui estudando fui desconstruindo essas afirmações porque o tambor do maracatu ele não tem nada de africano a corte então temos trajetórias parecidas porque eu vou parar na África pela Congada sim, sim quando aqui a gente já pode dar um pulo para frente porque conversando com o embaixador Alberto da Costa e Silva que é meu mentor na área de estudos africanos ele falava um dia vamos conversar sobre o maracatu que é diferente então ele fazia essa distinção entre a Congada a relação da Congada com a África e a relação do maracatu com a África que ele eu não trato disso na tese de doutorado e ele me alertou que ali tinha mais um outro caminho uma outra tese para ser feita calunga né a boneca do maracatu é mas eu quero retomar porque agora a gente vai chegar agora vai chegar na parte que interessa a nós como africanistas agora porque não fosse essa estadia em Los Angeles eu provavelmente eu não teria voltado com esse acervo de informações sobre África porque eu estou falando aqui de 1994 95 eu volto para o Brasil em 95 eu elaborei o projeto de doutorado lá né porque eu eu era dona de casa você falou muito bem eu eu tinha sido demitida eu tinha perdido e eu não parei porque eu fiz a dissertação de mestrado lá e defendi aqui mas eu estava procurando assunto e eu pensei aí mais uma coisa pensei em fazer doutorado lá e não tive coragem quando eu vi o que era um PhD na Universidade de Los Angeles eu falei eu não tenho eu não sou uma escola eu não sou uma pessoa que mergulha nos estudos para dar conta de três áreas escrever uma tese em inglês eu não dou conta de fazer um PhD aqui eu vou lá para a minha terra que lá sou amigo do rei então fiz um um exame de ingresso na UF né Rodrigo da minha Universidade de Formação e entrei e aí escolhi Ronaldo Vainfas para ser meu orientador Ronaldo Vainfas na época estudava uma heresia no Congo aqui em Pavita o Antonianismo professora professora Marina deixa eu só fazer uma uma pergunta eu lembro que na graduação quando eu comecei a a me interessar por África eu fiz uma disciplina da professora Liz que depois acabou virando minha amiga e o primeiro periódico assim que ela indicava para a gente toda aula para ler era o África Nard que é uma publicação da UCA e aí eu queria que você falasse um pouquinho né como você teve contato com esse acervo da UCLA referente a África como que é como são as coisas eu só vim a saber que a UCLA tinha uma uma equipe de africanistas forte muito mais recentemente porque quando eu estava lá eu tinha contato com o Latin American Center por questões de conhecer eu ia à biblioteca e estava querendo estudar os batuques do Vale do Paraíba o que eu tinha eleito como objeto para fazer um projeto de doutorado depois de defender o mestrado em Paraty e quando eu fiz a pesquisa em Paraty para o mestrado me impressionou a ausência de cultura negra a Nossa Senhora do Rosário o Rei Congo eles chamavam de o Divino dos Pretos quando tinha a festa de São Benedito Nossa Senhora do Rosário São Benedito a Congada descia de Cunha de Lorena de Taubaté não tinha Congada em Paraty então quando eu pensei num projeto de doutorado eu falei eu quero entender por que não tem manifestação de cultura negra em Paraty que eficácia foi essa da elite dominante de Paraty de eliminar a cultura negra das festas que são tão centrais na construção da identidade do paratiense então quando eu comecei a estudar a querer montar um projeto de doutorado eu comecei a ver os viajantes Vale do Paraíba fui estudar a escravidão que eu nunca tinha estudado não fiz história na graduação escrevi para a Leila Mezana Algrante falei Leila o que eu leio eu não sei nada de Brasil escravista ela me deu uma lista de 10 livros Silvia Lara Os Campos da Violência o próprio feitor ausente da Leila Algrante João José Reis A Rebelião dos Malês e falou procure o Bob Slanes o Robert Slanes está aí num período de passando aí em Boston não ele estava acho que em Berkeley não sei pergunte ao Bob e eu escrevi uma carta para o Bob que eu não conhecia falei Leila Algrante me falou para procurá-lo eu estou querendo trabalhar com festa afro-brasileira o que eu leio Bob me respondeu uma carta com 20 títulos são a base da minha entrada na questão da cultura afro-brasileira o ensaio clássico do Richard Price e Sidney Mintz nas bibliotecas nas livrarias eu tinha encontrado Thornton Africa and Africans in the Making of the American World tinha visto um livro sobre Congo um romance sobre Congo que eu li um romance sobre Dom Afonso I Dom Afonso I criança e o Bob me recomendou que eu já que estava nos Estados Unidos prestasse atenção na bibliografia sobre África que no Brasil era muito difícil mas na universidade eu estava procurando eu ia na biblioteca e procurava os viajantes eu não estava pensando em trabalhar com África então eu eu perdi essa oportunidade mais uma coisa que me escapou perdi essa oportunidade de ter tido contato com os estudos de África feitos na UCLA eu não sabe não era meu interesse naquele momento quando eu entrei e aí fiz um projeto que eram os batuques no Vale do Paraíba foi com esse projeto que eu entrei no doutorado na UF e o Ronaldo estava fazendo a pesquisa sobre a quimpa vida e falou olha congada dá uma olhada lá no Congo e quando eu fui olhar o Congo eu fiquei completamente fascinada ninguém no Brasil nunca tinha me dito que tinha um cristianismo que tinha um manicongo que tinha sido batizado que tinha uma incorporação de cerimônias católicas nos ritos de poder do Congo aquilo foi assim uma coisa de um impacto mas foi o Ronaldo que me fez olhar o Bob tinha me preparado com a questão da Afroamérica eu li muito lá nos Estados Unidos o que eles chamavam de folklife como eu vinha da área de folclore e eu tinha essa coisa da cultura material eu trabalhava com artesanato e tem uma o Bob até que me ensinou não eles chamam aí de folklife isso e daí li agora eu não me lembro mas autores assim sobre cultura do arroz no sul dos Estados Unidos aquela por exemplo estudo sobre os cemitérios sobre cerâmica então eu comecei a perceber a presença da África na América estudando esses estudos de folklife e vendo isso e o artigo para mim até hoje seminal do Sidney Mintz e Richard Price pode criticar o que quiser eu sempre eu adoro e é para mim a base da minha compreensão de Afroamérica você se refere ao nascimento da cultura afroamericana dele? eu diria que esse livro foi fundamental para nós de certa maneira começarmos a desconstruir aquela compreensão muito arraigada ainda nos anos 90 aqui no Brasil da ideia de origem como se as práticas saíssem de lá do continente africano e viessem ao Brasil em columes ou seja eu também cheguei a Mintz e Price nos ajudam nesse sentido então estamos juntos aí porque efetivamente eu fiquei relacionada com o Price e fui ler os trabalhos dele sobre o Suriname ah sim First Price ele tem um livro que é incrível porque ele contrapõe o discurso do antropólogo com o discurso graficamente o livro é um vai e vem de discursos e eu tinha esse interesse por antropologia então eu tinha toda a minha formação profissional foi com uma equipe de antropólogos e foi em trabalho de campo e para o Paraty eu fiz entrevistas e eu ia nas festas meus amigos me chamavam de barata de sacristia porque eu vivia nas igrejas atrás dos caras que estavam meu mestrado foi um mestrado na área de história mas com um trabalho muito de antropologia em termos metodológicos e mesmo a bibliografia nós temos um novo encontro porque você praticamente tentou fazer uma história a partir do tempo presente que não era algo tão corriqueiro nessa perspectiva eu penso que são os anos 90 que estão em certa medida deixando para trás aquela ideia da neutralidade de se fazer história do tempo distante como possibilidade de se conseguir a neutralidade a isenção que é uma herança do que o José Carlos Reis se refere aos metódicos então também fiz isso no Maracatu eu te entendo e eu achei que você quer dizer eu tinha um envolvimento pessoal e emocional com o meu objeto tanto que meus orientandos que chegam hoje e tem uma ligação muito visceral com o objeto é mais complicado porque você tem que ficar o tempo todo desbastando a paixão do pesquisador sobre o seu objeto mas eu acho que sem uma empatia muito forte com o objeto você não faz um trabalho primeiro que eu acho que tem que ter prazer acho que então quando vem aqueles meninos que ai estou sofrendo então vai fazer outra coisa sabe está sofrendo vai procurar não é obrigado a fazer pós-graduação você não precisa ter título você faz porque te é prazeroso para sofrer não merece eu acho sabe então essa coisa eu não entendo é claro você tem prazo você tem tem uma coisa que como todo trabalho tem muito de suor mas não pode ser uma coisa que te desestabilize emocionalmente ao contrário você tem que ter aquilo como fonte de energia de alimento para a vida e para a atuação na vida né e isso eu tinha com o Paraty e o Congo me deu isso porque foi assim o impacto que eu falei uai ninguém conhece essa história então o doutorado que acabou virando eu vim preparada ó vou lhe fazer inveja porque este livro foi um dos que me permitiu entender de uma vez por todas que o Maracatu efetivamente é uma composição brasileira né você foi fundamental na minha construção da minha dissertação na minha estrada mas por favor mas é uma construção brasileira de encontro de culturas sim nada começa do zero né nada começa do zero então eu acho que a minha grande sacada no doutorado foi que eu conheci o reino do Congo e eu fui contra todos aqueles folcloristas que entendiam a Congada como uma manifestação de domesticação e de subordinação e mostrei que aquilo era um espaço de construção de identidade afro a brasileira catolicismo negro que era uma coisa diferente que não era subordinação eu fui contra toda a bibliografia que só havia resistência na fuga no quilombo na rebelião e falei a irmandade claro você tem o Julito Escarano você tem um monte de gente antes mas me apeguei nesse aspecto da irmandade de homem preto como espaço de resistência cultural e aonde os caras estavam vendo domesticação que era a coroação do rei nos moldes europeus coroa manto cetro dentro da igreja na festa do santo falei mas isso é Congo gente eles estão rememorando o rei Congo eles não estão rememorando a cultura europeia só que eles tiveram a habilidade de capturar do que o branco senhor dominador impunha e transformar aquilo um fator de construção de identidade específica própria diferente que remete à matriz cultural deles e não à matriz cultural do branco senhor aí eu acho que foi o pulo do gato do trabalho que foi eu acho que um divisor de águas no estudo da congada porque a partir de então percebeu-se que a congada era uma referência ao reino do Congo não era a festa do divino de Portugal professora posso fazer duas perguntas para você voltando um pouquinho duas curiosidades que ficaram aqui comigo primeiro essa transição entre antropologia e história eu pelo menos me tornei historiador por ocasião não tendo uma formação na área e às vezes eu sinto muita dificuldade diferentes metodológicas entre eu sou formado em gestão pública fui analisar o Congo de um ponto de vista histórico e às vezes eu tenho muitas dificuldades com as práticas da história você também passou por isso em algum momento e bom por hora é só essa pergunta passei totalmente porque teve um período que eu fui professora substituta na UF quando eu voltei de Los Angeles procurando emprego eu fiz um concurso de professor substituto na UF ainda não tinha defendido meu doutorado estava em processo de pesquisa e fui dar aula de história e eu não sabia eu não sabia lidar com documento aquele campus de Greguatá é maravilhoso eu adorava minha nossa muito bacana e os colegas eu tinha feito eu tinha feito o doutorado estava fazendo o doutorado lá tinha tido um curso fiz um curso com a Hebe Castro e com a Sheila Farias a Sheila Farias elas deram um curso que para mim foi iluminador tinha feito um curso com a a Vânia Leite sobre realeza medieval porque eu trabalhava com a história do rei que também foi muito bom e eu tinha maior dificuldade primeiro que eu tinha que estudar feito uma condenada para dar aula de história eu dava aula de Brasil Império eu dava aula de metodologia que eu não sabia chongas então eu estudava muito agora dei um curso de história oral com esse acervo da antropologia que foi os alunos depois alunos hoje tem aluno tem um aluno dessa época que é meu amigo até hoje ele fala nossa foi marcou a nossa formação aquele curso de história oral porque eu trouxe uma coisa que os historiadores não estavam lidando que era a entrevista e você trabalhar com a entrevista agora eu olha Felipe para te ser sincera eu acho que faz uns uns oito anos que eu aprendi e comecei a entender como é que lida com documento sabe então agora eu me sinto à vontade como historiadora e lido com documento bem acho mas foi um eu te entendo perfeitamente eu não aí o o Paulo Knauss falava assim que nessa época que eu era professora de substituta não porque as minhas as minhas aulas eu trabalho com análise de documento eu gelava porque eu não tinha ideia do que fosse fazer análise uma análise de documento então eu fui um longo aprendizado um longo percurso trabalhar com documentação inclusive porque no mestrado eu trabalhei com a narrativa dos viajantes aliás no doutorado no mestrado eu trabalhei mais com documento porque eu trabalhei com documento de irmandade mas no doutorado eram as narrativas de viajantes basicamente então eu demorei muito tempo para entender quais são qual é a lógica os meandros da disciplina à história e o lance da história da África é que ela junta isso ela é uma área que tem que ser interdisciplinar se não pelo menos a África que eu estudo que é uma África do século XVII do século XVIII do século XVI às vezes você não tem documento escrito então você tem você tem documento escrito que é o documento feito pelo português no meu caso pelo italiano é o cara que fez é o cara de fora que registrou mas esse escopo interdisciplinar da história da África você tem muito presente naquela primeira geração de intelectuais o Sheikant o Josef Kizerbu e que se expressa muito bem no volume 1 da coleção História Geral da África tem aquele artigo maravilhoso do Teof em que acho que é fontes e técnicas específicas da história da África panorama geral que eu sempre comendo quando eu quero em certa medida dar uma birra com aquela ideia de que o Peter Burke faz de dizer que é a novela e a nova história cultural que alarga essa compreensão de fontes técnicas métodos para a história acho que isso acontece um pouco antes entre os especialistas no continente africano mas só que eles vão muito além eles radicalizam porque eles pegam a sorologia a paleopalinologia a botânica a física tudo eles pegam tudo e colocam a serviço do entendimento do passado de querer situar homens e mulheres em épocas mais remotas e pronto e aí essa essa relação da história da África com a interdisciplinaridade ao meu ver ela é algo tranquilo algo bastante evidente mas olha só quando depois que eu fiquei um pouco mais à vontade na área da metodologia histórica a gente percebe como a história da África ajuda porque toda essa coisa da renovação de métodos renovação de objetos renovação de perspectivas é o que a história da África faz então você vê como ela 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 extremamente ela contribui de uma maneira muito rica para o fazer histórico pela própria natureza da pesquisa em história da África então isso acho que tem tem alguns textos sobre isso não estou inventando né são teóricos especialistas que discorrem sobre como a história da África contribui para a renovação metodológica e de escolha de objetos no campo da história né mas nós mas nós não temos nenhum Peter Burke que vaticine que a revolução epistemológica na história ocorreu por conta da isso é o que ele diz né ele atribui a essa essa nova história cultural esta revolução esse alargamento da compreensão de fontes de métodos nós não temos alguém que aqui no Brasil com esse peso diga isso em relação a esses primeiros intelectuais que ainda estão vivendo em regimes coloniais né uma outra questão que eu considero infelizmente é é uma dívida que eu penso que nós temos para o continente africano é a ideia de divulgar que alguém na altura de um Mark Bloch atribuiu a Ibn Khaldun a condição de o primeiro grande historiador que vai teorizar sobre sociedades ali no norte no Saara a partir de uma teorização no tempo no espaço então o Mark Bloch diz olha o Ibn Khaldun é o primeiro que vai fazer isso e me ajudou muito ter lido o livro de alguém que você cita não recordo em qual entrevista o livro da Beatriz Bissu tem um livro dela chamado e o mundo falava árabe onde a Bissu recupera e diz olha olha o Ibn Khaldun naquilo que outrora no dizer da época se falava ocidente islâmico Ibn Khaldun é um homem do norte da África e que está tentando entender aquelas sociedades num contexto do Saara a partir da relação entre tempo e espaço então ele de fato é o verdadeiro pai da história segundo Mark Bloch porque a gente com a história da África a gente ainda resgata esse saber árabe que o mundo eurocentrado ignorou então você vê o Ibn Khaldun todo o conhecimento leão africano todo o conhecimento sobre o norte histórico feito por esses caras que são caras que estão anos luz na frente dos europeus na época sim então a história da África ainda permite isso quer dizer você resgatar o pensamento árabe de matriz árabe na conformação do mundo contemporâneo do mundo moderno que o mundo eurocentrado claro você tem o Saíd você tem depois o resgate disso mas quando você vai nesses produtores das Irlat sei lá como é que chama mas é uma é um tipo de narrativa que o Ibn Khaldun e o Batuta e eles fazem você percebe que eles estão fazendo história pensando em processo pensando em contextos em articulações não é uma narrativa só do pitoresco do evento né e e essa revelação da história da África foi permitida por esse período fora do Brasil nesse momento por orientação por né a orientação do orientador que era o Ronaldo Vaifas e o feito de Isolberto da Costa e Silva é o fascínio que a África desperta quando você começa a conhecer um pouco mais o vício da África eu trabalhei depois de ser professora substituta na UF eu trabalhei num projeto aí com o do Ruth Cardoso dona Ruth primeira dama que foi que armou uma um projeto chamado artesanato solidário e foi resgatar a nossa experiência no folclore para ser base do artesanato solidário e eu trabalhei os três anos nesse projeto eu era consultora e trabalhava em várias frentes viajava muito pelo Brasil Vale de Jequitinhonha que tem isso a minha atividade profissional me permitiu conhecer o Brasil fora do eixo metropolitano Rio São Paulo então eu conheci interior do nordeste vale de Jequitinhonha dormia em pousadinho onde só tinha caminhoneiro e o banheiro era comum eu tenho tive uma experiência esse lado aventureiro antropológico e estava em busca né da já era mulher de 40 anos nessa nossa altura já tinha mais de 40 anos estava no início da década de 40 eu precisava ter emprego né e tentei aí mais um fracasso Felipe tentei um concurso em Campinas eu fiz um concurso para o departamento de antropologia éramos 11 candidatos e candidatas inclusive Fernanda Peixoto que hoje é professora na antropologia da USP fizemos um concurso para a professora de antropologia em Campinas isso também logo que eu voltei dos Estados Unidos fomos todos reprovados não entrou ninguém quem estava na banca era Marisa não eu me lembro que estava Lígia Segou Lígia Segou é não me lembro direito da banca mas é a Marisa você está falando Marisa não não é da UF é a Marisa a antropóloga não ela não estava na banca mas foi engraçado porque fomos todos reprovados não é que eu fui reprovada todos foram reprovados não passou ninguém no concurso e abriu concurso de história da África na USP a Leila era professora desde 1998 quem abriu a cadeira de história da África na USP foi a Laura minha irmã que era chefe de departamento e que tinha um trânsito internacional ia congressos e via professores de história da África departamento de história com história da África e no Brasil não tinha então ela propôs que se que se fizesse uma disciplina isso em 98 97 98 que se fizesse uma disciplina obrigatória na formação do historiador de história da África teve muita resistência dentro do departamento um grupo de professores falava que não precisava que bastava chamar o Serrano e o KB para dar aula para nós ou mandar os alunos irem ter aula com eles e ela conseguiu ganhou a posição dela foi majoritária e abriu o concurso a Leila entrou em 98 mas era uma disciplina obrigatória uma um semestre então precisava de mais professor abriu outro concurso e eu que tinha dito imagina se eu vou fazer concurso no departamento de história onde a Laura é a rainha né vou lá já fiquei à sombra de pai de mãe de irmã mais velha de cunhado de marido de irmã do meio ainda vou trabalhar no mesmo lugar que eu adolescente rebelde ainda vou virar acabei tudo que eu falava que não ia fazer acabei fazendo fiz me inscrevi no concurso é um concurso que demorou muito para ser realizado porque não se conseguia compor a banca quando um podia outro não podia quando um podia não podia então entre a abertura do edital e a realização do concurso passou um ano acho que ele foi feito assim na última semana que ainda valia senão ia ter que abrir de novo tínhamos três candidatos eu estudei feito uma louca eu sou muito disciplinada eu sou Caxias eu nasci no dia do soldado dia 25 de agosto eu sou virginiana eu sou muito organizada e eu tenho até hoje os dois fichários de leituras que eu fiz para esse concurso fui ao Alberto da Costa e Silva perguntei para ele o que eu tinha que ler já tinha defendido os reis negros estudei 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 o concurso ia sendo adiado eu estudava 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 acabou que eu fiz o concurso sozinha um candidato os dois candidatos não apareceram eu fiz o concurso sozinha a banca era a Leila o KB o Manolo Florentino saudoso Manolo saudoso Manolo Manolo acho que é um historiador fundamental para a nossa área eu fiz até uma resenha do Encostas Negras quando saiu e eu acho que é um livro seminal para nós é o primeiro livro que desvenda os mecanismos de abastecimento internos ao continente africano e é um livro que tem um olhar econômico para mim foi muito difícil entender o livro mas certas coisas que eu aprendi no Encostas Negras eu uso até hoje nas aulas todo ano eu falo daquilo acho que é um livro importantíssimo para a área de estudos africanos foi dele foi dele que eu recebi porque quando eu ainda estava no mestrado eu ainda era um pouco viu Felipe isso é para você eu ainda era um pouco apaixonado aí tive a oportunidade de tomar um café com o Manolo foi um acidente um desses acidentes que a gente aproveita e agarra a oportunidade aí ele me puxa as orelhas e diz assim olha aquelas pessoas que foram o objeto da escravidão tanto os senhores como os escravos já morreram você não vai salvar ninguém então olha o passado como algo já acontecido não diga que a escravidão foi ruim não diga que o senhor de escravo foi bandido olha o passado como passado ele já aconteceu então isso me acendeu as luzes e foi muito importante para a minha formação então eu quero aqui registrar o imenso carinho e a saudade do Manolo um homem muito erudito em costas negras arcaísmo como projeto todos os seus livros são fundamentais para aqueles e aquelas que se debruçam sobre o fenômeno da escravidão enquanto objeto para entender o Brasil mas por favor eu não quero e você vê é gente que fez a formação fora do Brasil eu sempre mencionei isso o Manolo a Mônica Lima Manolo que são os pioneiros na história da África são os que puderam eu não fiz a formação fora mas tive esse período fora que foi fundamental para eu ter familiaridade com essa bibliografia porque o Brasil estava muito atrasado com relação a isso não é que tivesse atrasado eu acho que é um projeto que é um projeto político que vem desde lá da ideologia do branqueamento e de afastar o Brasil da matriz africana por todos os as questões ideológicas que a gente sabe quais são de superioridade branca de atraso do continente africano de querer entrar no concerto internacional das nações feito Europa então é muito sintomático que a área de história da África tenha demorado tanto para entrar no Brasil porque isso está de acordo com a ideologia dominante de apagar de silenciar o negro o negro no Brasil tem que ser um branco de pele preta ele não pode ser uma pessoa que tem uma matriz cultural diferente que ele tem uma herança diferente isso é o que o Brasil tentou apagar com a mistiçagem com a ideologia do branqueamento por outro lado se me permite espera aí não é que ele seja é o que a ideologia dominante quer que ele seja e ele vai ser o candomblé vai ser perseguido a capoeira vai ser criminalizada sim sim Valdo posso fazer uma perguntinha antes do seu comentário deve claro por favor nesse sentido que você está falando professora eu queria porque eu também eu estudo república democrática do Congo hoje o que se entende hoje por república democrática do Congo e eu só fui ter contato com a história do Congo só fui como você você diz eu acho que isso é um sinônimo de quem todo mundo que entra em contato com a história do reino do Congo da república democrática do Congo e se apaixona foi o que aconteceu comigo e eu só fui ter contato com a história da atual república democrática do Congo numa experiência que eu tive fora do país na Bélgica já lá no fim da graduação até então república democrática do Congo era um vazio de informação para mim e você falou que também descobri sobre o Congo para você foi fascinante que você não tinha tido muito contato lá e o reino do Congo também é fascinante se for pensar na retórica que a gente tem sobre África no Brasil era um reino que disputava espaço no campo da diplomacia das relações internacionais de igual para igual com Portugal que era grande potência na época da época que você começou a estudar se dedicar ao reino do Congo até hoje você acha que essa situação de desconhecimento quanto ao reino do Congo mudou alguma coisa? Alguma coisa mudou até porque a gente primeiro eu acho que a lei é fundamental eu acho que a lei impôs eu acho que abriu os concursos no ensino superior obrigou os departamentos a ensinarem história da África porque tinha que formar os professores e então com todos os problemas todos os empecilhos todos os preconceitos as pedras no caminho eu acho que a gente caminhou bastante quando eu comecei a dar aula na na USP né 2001 foi esse concurso que eu fiz sozinha passei raspando Felipe tinha que tirar sete pra eu passar a um me deu sete outro me deu sete e meio outro me deu sete e três eu ó passei ali no talo depois de um ano pingando suor em cima dos livros então eu acho que de 2001 pra cá em 2001 eu não tinha o que dá pros alunos pra ler tinha Manílio Libambo e eu ficava catando artigos em revistas portuguesas em português pra dar na graduação agora você tem não só o meu África e Brasil Africano que o Ivaldo mencionou né que foi um livro que foi uma encomenda da Ática em 2004 acho 2005 eles me pediram pra escrever um livro e eu propus né estruturei o livro eles me pediram o primeiro capítulo pra ver a linguagem eu escrevi o primeiro capítulo eles vieram em cima e mostraram como o que era bom o que era ruim quer dizer foi um trabalho de edição muito próximo ao trabalho de produção eu convenci-os a que o livro fosse fartamente ilustrado porque aí eu já tinha quatro anos ou cinco anos de didática na sala de aula onde desde o início eu usava imagem e aí e de lá pra cá muita coisa foi feita muita coisa foi feita então e o Congo é fascinante então eu acho que essa coisa do do catolicismo na África eu acho que já está mais compreendido acho que mudou tem que tem que pensar que apesar da dificuldade acho que tem uma transformação bem intensa nessa na aproximação que a gente tem de história da África porque aí vamos sintetizar e até pegar essas coisas que vocês estão falando 2001 eu entro no departamento e dá-lhe estudar que é o que eu digo para todo professor de qualquer nível tem que estudar estudar África especialmente porque a gente não teve na escola no primário não teve no ginásio a minha geração não teve na faculdade então você tem que suprir uma uma um hiato uma ausência enorme o Ivaldo falou do José Onário Rodrigues então tem que fazer jus a esses dois ou três que já nos anos 50 60 tirando os antropólogos porque eu acho que na área do folclore e da antropologia eles estavam mais atentos às matrizes africanas então você tem questão dos bantos e dos sudaneses você tem desde Nina Rodrigues passando por Edson Carneiro tem Pierre Verger que é um cara um monstro nessa área de conexão do Brasil com a África mas não na área da história propriamente eles estão na antropologia eles estão na no folclore esses pesquisadores com olhar para a África e quando o historiador olha a África ele vai olhar a história brasileira completamente diferente que é o caso do Manolo por exemplo é o meu caso é o caso de quem trabalha com Congada você vai ou com Maracatu se você vê o que que é a Calunga na África o que que é o cristianismo na África você vai entender de outra forma a história brasileira então não é só adentrar a história do continente africano pela riqueza pela importância que tem para uma sociedade racista feita brasileira e que silenciou e anulou a relação com o continente africano a partir do final do século XIX é uma importância política central isso eu digo sempre eu vejo nas minhas salas eu milito a minha militância é ensinar a história da África porque eu acho que transforma as pessoas que transforma a maneira de você ver a questão racial no Brasil mas então o Zéonário Rodrigues que tem a África no Brasil o Brasil na África ele vê esse jogo e alguns diplomatas entre eles Alberto da Costa e Silva que perceberam no momento das independências africanas a importância do Brasil se aproximar dessas jovens nações mas isso feito a Márcia Guerra ensinou muito para mim que eu tive na banca de doutorado da Márcia aprendi muito com a tese dela a ditadura militar interrompeu então a gente em 1960 a gente estava em pé de igualdade andando pari-passo com a questão da negritude do pan-africanismo das independências africanas eram assuntos que estavam sendo trazidos para a diplomacia e para o campo do conhecimento no Brasil e para a militância negra também e a ditadura militar impôs um silêncio porque isso era questão de segurança nacional se você falasse que não era democracia racial pau de arara choque elétrico apesar que nos anos 70 eles vão correr atrás do prejuízo eles vão ter que reconhecer Angola para poder se inserir naquele mercado mas a questão racial no Brasil ainda é complicada o movimento negro tanto que você tem nos 100 anos da abolição em 88 aí você tem todo o crescimento a coisa do zumbi dos palmares a crítica ao 13 de maio como data da emancipação dos escravos porque em termos de ideologia e admissão do direito e a admissão da marginalização da desigualdade de tratamento isso só vai aparecer nos anos 80 com a redemocratização porque antes é caso de polícia e a gente que está querendo preservar a pele você está agindo claro você está fazendo no subterrâneo você está agindo mas é uma coisa que ainda não aflora porque tem a censura porque tem a tortura porque tem o regime militar está vigorando então isso deu um hiato no desenvolvimento dos nossos estudos africanos que emergem pela pressão do movimento social do movimento negro nós temos também uma questão que é de certa forma bom seria cômica se não fosse trágica ao mesmo tempo em que o Brasil está reconhecendo a independência de Angola o Zé Maria e os integrantes do Mabla estão sofrendo sérias perseguições aqui no Brasil acho que você tem compreensão disso então realmente não é algo fácil eu só tenho um receio quando se fala de questão racial e das dificuldades de cor de pele aqui no Brasil você mencionou algumas vezes o branqueamento eu compreendo que quando se fala em branqueamento no Brasil se esquece que o branqueamento em uma sociedade que se toma pela ideia da raça é impossível ou seja a gente esquece que o branqueamento é a nossa jabuticaba não quero aqui dizer que seja bom ou ruim não gosto disso eu apenas lembro aos meus colegas e amigos de movimento social negro quando eles começam a bater nisso eu digo olha antes de bater vamos entender porque enquanto que nos Estados Unidos isso seria impossível aqui houve isso então isso já me dá pistas para lembrar o que Horacio Nogueira vai nos dizer de forma brilhante aqui nós não temos um preconceito de origem nós temos um preconceito de marca e é esse preconceito de marca que ao meu ver vai fazer com que alguns críticos das estratégias dos movimentos sociais negros de dizer olha não serve para Brasil esse discurso de brancos e negros negros e brancos aqui a coisa é mais complexa aqui você tem como o Cabenguele Munanga diz isso em Rediscutindo a Mestiçagem você tem um branco tem um negro e tem um monte de gente no meio do caminho então realmente é muito complexo mas você tem razão em dizer que houve um projeto político de tirar a África do nosso horizonte você tem toda a razão eu fui entendendo isso falando mas por que não se falava de África porque aí falei juntando com conhecer um pouco mais a história do Brasil aí eu entendi que vem nesse percurso da ideologia do branqueamento da ideologia da democracia racial lendo Antônio Sérgio Guimarães também fui entender melhor o que é essa ideia da democracia racial e a coisa de você integrar a contribuição africana pela cultura então você tem samba você tem carnaval você tem capoeira você tem até o candomblé você passa a aceitar mas quando é direito político e oportunidade econômica alto lá também é querer demais mesmo para o contexto da língua também se você toma a língua portuguesa falada no Brasil ela está repleta de contribuições advindas das diversas línguas do chamado sub-tronco-banto não, e a pessoa de Castro tem um livro falares africano do Brasil é sensacional porque é um ensaio sei lá 40 páginas e um glossário um vocabulário de 150 sei lá quantas páginas só das palavras banto que estão no nosso vocabulário eu ouvindo um angolano falar eu acho muito mais próximo de mim do que um português e daí que eu fui perceber porque eu acho que os africanos abriram a nossa língua deixaram as vogais fluírem deram a melodia para o português que é completamente diferente do português de Portugal nosso português nosso brasileiro é um português que passa pelas línguas africanas pela contribuição africana então a contribuição africana é o Brasil é contribuição africana é isso que a gente tem que entender agora essa questão do colorismo e você toca num ponto que eu estou me preparando esses dias porque eu vou conversar com a Alessandra de Buschi ou coisa que o Valha que escreveu esse livro Colorismo e ela responde várias perguntas que eu estava me fazendo e essa é interessante essa discussão do colorismo porque é uma atualização da ideia do Horacido o preconceito de raça de marca e o preconceito de marca e ela vai mostrar como isso que você acabou de falar é impossível o branqueamento no Brasil o branqueamento é um projeto impossível de se realizar porque o branco não vai nunca permitir a entrada do mais claro e claro de pele que seja no universo do branco e aí que eu entendi coisas que eu não estava conseguindo entender na prática essa questão do mistiço com a pele branca fazer parte do movimento negro eu queria entender porque a negritude está incorporando e abarcando toda a gama todo o espectro de cor e não a branquitude por que ele não vira branco por que ele vira negro porque tem um tipo físico brasileiro e eu até estou perto dele eu sou branca mas eu sou branca brasileira eu não sou branca europeia eu sou amarela eu tenho eu sou diferente eu sou eu sou eu falei minha família é brasileira dos quatro costados eu sou uma típica brasileira porque eu sou morena se eu for posta perto de uma europeia branquinha ela é cor de rosa ela é na amarela mas eu sou branca por que que uma pessoa próxima a minha complexão física opta por ser negro eu não estava entendendo isso e aí eu entendi é porque o branco não deixa esse mestiço entrar no universo do branco então essa questão da branquitude é realmente radical e o interessante hoje que eu vejo é que as pessoas estão levantando a bandeira da africanidade e da negritude então é você dar valor e para isso entra a minha militância como professora de história da África porque eu vou falar olha a nossa herança africana é um barato a gente tem mais do que valorizar olha que legal isso tudo olha que continente interessante olha que história rica olha que criatividade que engenhosidade que complexidade nos processos de antropofagização do que aconteceu lá dentro não é ficar imóvel no tradicional e no puro não é isso é lá também as coisas estão o tempo todo em movimento e se transformando e isso somos nós também a gente tem a gente tem que valorizar essa herança então na hora que a gente e eu acho que isso está acontecendo eu acho que não há inferno político e retrocesso obtuso que vai impedir isso de acontecer isso é uma coisa que está em processo no Brasil que é o orgulho negro talvez você queira se referir a um a um a um provérbio que eu escutei em Luanda nenhuma represa segura o rio por todo o tempo eu sinto isso eu sinto porque a gente vê na minha sala de aula Ivaldo 20 anos de sala de aula eu tive primeiro teve uma coisa que era assim uma queda na qualidade dos trabalhos e que de repente começou a melhorar e eu falei aí eu falei uai de repente em trabalhos muito ricos internet disponibilidade dos artigos das fontes e da pesquisa pela internet melhorou muito o nível dos alunos a possibilidade de ter mais material de pesquisa à sua disposição e eles são de uma agilidade essas aulas online eu falo de uma coisa três minutos depois já está no set o link da fonte que eu achei que eu só tinha o xerox do século XVIII que ninguém mais conhecia está no link do scanner e a questão da cor dos alunos da cor da sala sabe e da origem desses meninos eu estou numa universidade pública vocês também estão numa universidade pública os meninos passam às vezes quatro horas dentro de uma condução para vir e voltar eles saem do trabalho comem uma coxinha quando come para ir assistir aula à noite eu dou aula à noite também isso não vai mudar mas nesse aspecto da cor eu só quero lhe dizer uma coisa eu não sei se você teve acho que você teve a oportunidade você menciona isso em alguma de suas entrevistas mas imagine você ir para a banca de TCC na Unilab seu público é bacongos imbundos você só tem eu fui já Ivaldo há um mês atrás é uma sensação não é? não é outra coisa foi porque eu tive que mudar meus canais de 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 classificação e de exigência sabe porque depois foram me explicando não mas era um trabalho não era nem o TCC final era o TCC da do curso básico chama-se é porque eles eles saem com duas formações você tem o bacharelado interdisciplinar e depois a terminalidade né? mas há um outro bacharelado então há um outro dado que eu tive de aprender na 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 TORA também em geral eu recebo muitos colegas de Cabo Verde Cabo Verde desculpa Cabo Verde não Guiné-Bissau e eu inicialmente nessa minha birra de querer o português culto tal né aí eu dava muita bronca nos meninos eu dizia mas rapaz você precisa escrever melhor e tal 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 um belo dia eu me atinei de perguntar a um colega mandiaco ele é mandiaco aprendi muito com esse menino disse vem cá quantas línguas você fala? acendeu o desconfiômetro quantas línguas você fala? aí ele disse professor com português quatro aí eu comecei a entender a dificuldade dele com português não é a língua dele aliás na Guiné-Bissau a Guiné-Bissau tem o português como língua oficial mas ela não é a língua falada pelas pessoas o que se fala lá é o crioulo não mas isso surgiu na USP surgiu num determinado momento essa discussão com os intercambistas da África de língua portuguesa que eram selecionados lá pelas embaixadas e tudo e que na verdade eles não eram de língua portuguesa eles sabiam um crioulo então eles tinham que ir para o curso de português também como o chinês como o holandês mas não só isso não é só questão da língua é a maneira de estruturar o conhecimento é a forma de elaborar o conhecimento de organizar o saber então agora eu acho a experiência da Unilab eu falei isso acho que não sei se foi aqui na entrevista com o Silvio mas foi um grande impacto quando eu lancei aí fazer o merchandising completo além do visível quando foi o único lançamento que eu fiz foi lá na Unilab a Fábia me convidou e era um momento lá de um seminário de apresentação de trabalhos e eu fiquei tão emocionada em me ver a única branca naquele auditório sabe porque de repente tinha uma fotografia que alguém tirou eu na plateia e eu era a única branca eu falei que coisa fantástica eu tô no Brasil que eu tô no Senegal que eu tô em Angola eu tô no Brasil e eu sou a única branca nessa sala de uma universidade pública de uma universidade pública esse é o Brasil que a gente quer construir sabe então pra mim e aí só pra finalizar essa questão do nosso campo né a gente tava lembrando quando a gente fundou o GT de África na Ampu que já foi uma vitória né em 2011 10 anos atrás é muito recente Valdo nós estamos engatinhando e olha só o que a gente já conseguiu olha a quantidade de trabalhos olha a quantidade de associações olha a quantidade de gente trabalhando com África e agora sim você lembra da primeira votação da votação pra coordenação eu lembro que foi uma briga pois é foram eleitos pra compor a primeira a primeira coordenação acho que foi Cristina Zampa não Zampa não foi eleito ah não quem tinha sido eleito fui eu eu tinha sido eleito junto com Silvio e com Cristina só que eu tinha acabado de chegar na Uneb e eu entendi naquele momento aí eu fui pedir uma consulta a Mônica Lima eu disse Mônica eu não tô me sentindo porque eu tinha eu tinha tomado protagonismo pra construir o GT tinha mandado correio eletrônico tinha pedido pra por isso que a gente votou em você que você foi um elemento superativo pois é só que ali naquele momento caiu a ficha eu dizia assim olha o Zamparone levou tanta pancada eu achei que era a minha maneira de homenageá-lo a minha maneira de homenageá-lo então eu propus a plenária que a plenária aceitasse a presença do Zamparone no meu lugar eu achava que aquela seria uma maneira de reconhecer alguém que há muitos anos vem pelejando pela história da África aqui no Brasil e apanhou um bocado apanhava dos historiadores conservadores apanhou dos amigos mas ele bate bem também ele bate bem não é nenhum santo eu tinha esquecido é isso mesmo então a gente vê como a gente caminhou então até a pergunta do Felipe com relação ao conhecimento sobre o Congo o antigo Congo nossa eu tenho uma orientanda Mariana Brax que hoje é professora na Federal de Sergipe que fez mestrado e doutorado sobre a ginga comigo esse semestre pela primeira vez na Universidade de São Paulo em 20 anos de professora no Departamento de História pela primeira vez eu estou dando um curso eletivo só de África porque eu dou África no segundo semestre e no primeiro semestre eu dou Afro Brasil eu dou Fundamentos Pedagógicos para Ensino de África ou dou na pós-graduação um curso na pós-graduação eu já dei duas vezes só de África pouquíssimos alunos agora pela primeira vez eu estou dando um curso na graduação sobre o meu assunto sobre a África Centro-Ocidental quer dizer não é só meu assunto que eu comecei lá na migração banto e vou terminar cá no final do 19 então estou ainda ampliando o espectro temporal mas naquele porque eu falei eu quero dar um curso monográfico para entender esse espaço na longa duração desde a migração banto passando pela formação dos poderes centralizados história do Congo conquista de Angola holandeses franceses viajantes exploradores Stanley colonialismo e começar o colonialismo primeira vez em 20 anos e o que eu peguei de leitura para a ginga peguei a Mariana Brax então peguei o livro dela voltando ao livro da Mariana depois o mestrado nem o doutorado como é bom sabe como é bom muito melhor do que o que está se fazendo aí no exterior então quando tem essa de que os outros não leem historiografia portuguesa em português problema deles eles é que estão perdendo sabe e eu como eu sou muito bairrista muito provinciana eu sou uma pessoa do pequeno eu não sou uma pessoa do grande eu gosto de eu gosto de ser peixe grande em laguinho pequeno não gosto de ser peixe pequeno em laguinho grande eu quero transformar o meu país eu quero formar os meus alunos eu quero formar o meu povo não me interessa se o historiador de fora me lê ou não me lê isso não passa no meu espectro quem faz essa discussão sobre a língua enquanto objeto de difusão do conhecimento é o Renato Ortiz ele tem essa discussão sobre a língua o Zamparone inclusive chamou nossa atenção naquela lista de correios eletrônicos do GT História da África exatamente sobre isso de nós nos colocarmos nos eventos como exigindo que o português seja uma das línguas dos eventos de certa forma conter a ideia de uma certa naturalização que apenas inglês e francês dão conta e pronto mas isso é dar murro em ponta de faca porque a internacionalização para todas as avaliações de agências financiadoras de programas de pós-graduação de classificação das revistas de hierarquização dos pesquisadores a internacionalização é quase que o quesito um mas como eu já estou pendurando minhas chuteirinhas eu deixo isso para vocês bom como fazer para lidar com isso professora a gente está com isso é com vocês é uma pressão danada eu já estou naquela que não vou mudar meu rumo por causa de pressão de agência financiadora ou atrás de financiar projeto a minha alegria é a sala de aula a minha militância é a formação das pessoas eu quero eu quero formar reprodutores eu quero que eu quero ajudar a gente a atuar nas suas realidades para construir uma sociedade no nosso caso racialmente justa você de certa maneira já interfere diretamente via Mariana Brax porque quem lê o livro Zinga do Roy Glasgow que foi publicado aqui no Brasil pela Letura Perspectiva e pega qualquer um dos livros da Mariana já percebe a diferença em termos de estilo literário de documentação de aporte teórico a Mariana supera o Roy Glasgow que não deixa de ser um clássico evidentemente é, mas já muito datado muito antigo sim, sim a gente parte dele porque era a única coisa que tinha mas ele não trabalha com documentação por exemplo ele trabalha com os historiadores colonialistas portugueses e de lá para cá porque para a Ginga no caso você tem documentação e documentação publicada e aí isso só uma última coisa para a questão do nosso campo dos pesquisadores dos alunos eu nunca fui pesquisadora de arquivo não por falta de vontade até algumas vezes para ti eu pesquisei em arquivo e muito pouco em arquivo por condições familiares por opções e por amarras familiares eu não tenho como me ausentar de casa digamos assim e eu trabalho com fontes publicadas eu trabalho com monumenta missionária africana trabalho com gavase trabalho com gaeta trabalho com cadornega então essa coisa essa até um pouco o que o Felipe falou da questão da documentação eu acho que arquivo é fundamental o arquivo pode mudar se você encontra um documento feito a Marisa Carvalho encontrou lá o documento do do rei Marie você muda a direção da história mas se você não for ao arquivo você também pode fazer história de muito boa qualidade e de interpretação você pode propor novas perspectivas novas maneiras de ver problemas que talvez já tenham sido tratados então nesses tempos pandêmicos que as teses estão sendo adiadas porque não pode arquivo não sei o que a gente faz de outro jeito eu acho que o arquivo é central mas dá para fazer história com documentação disponível digitalizada até a Torre do Tombo tem milhares de coisas digitalizadas eu tive muitos ganhos em relação a Ruanda sobre isso eu não tenho do que reclamar mas eu iria lhe fazer uma pergunta a respeito de quais os estudiosos foram importantes para sua formação enquanto africanista de que maneira contribuíram para sua trajetória de certa forma você já nos deu alguns nomes o Mintz o Price o Thornton pelo que vejo o Robert Lênis o Robert Lênis foi muito importante para mim a Linda também não? o Joseph Miller para os ambundos ali aquela questão da África Central o Ian Vansina o Ian Vansina para mim é o na minha área é um que eu descobri fora nos Estados Unidos e eu adoro os textos do Ian Vansina foi orientador do Miller que é o pessoal que trabalha ali com a África Central eu conheço pouco o Velu preciso conhecer mais o Velu para os Luba porque eu estou mais aqui nessa área e no século XVII e XVIII Vansina Vansina me permite Vansina tem um trabalho tão profícuo que ele escreve sobre a região dos lagos ele também tem produção sobre o Ruanda você não tem ideia eu tenho esse livro dele nunca li pois é fica mais fácil compreender o surgimento do Reino do Congo a partir do mito de Numi Aluquemi a partir das investigações e da forma como ele trata as tradições orais é alguém adoro Vansina foi super importante para mim e João José Reis com a rebelião principalmente a segunda edição que ele amplia muito o capítulo que ele fala lá dos malês dos yorubás islamizados você perguntou da Linda Haywood eu não gosto da Linda Haywood eu discordo quase sempre dela acho que eu acho que o Thornton para mim era muito muito importante depois eu passei a me distanciar um pouco do tipo de perspectiva dele e me ressinto do Thornton e da Linda aí sim eu me ressinto porque são coisas que eu acho que eles trabalham coisas muito próximas a coisas que nós estamos trabalhando e eles não usam não é só nós não eles não dialogam com a historiografia eles são exímios conhecedores da documentação e eles muitas vezes acreditam na documentação acreditam no que os missionários estão falando e não discutem com a reflexão sobre aquela documentação então aí às vezes eu me distancio um pouco da análise deles porque eu acho que que é que eles estão forçando a barra sim hoje em dia tem tanta gente eu não sou eu tenho memória péssima eu sou uma historiadora desmemoriada não diga isso não diga isso eu fico assim não invasão do ocupação do castelo São Jorge da Mina 1637 ainda lembro eu fico testando as datas para ter um exercício de memória eu também iria perguntar como que você se insere em estudos africanos no Brasil você de certa forma já já adentrou essa seara né aí você já nos dá as pistas de que na verdade você está naquele movimento dos anos 90 que vai desaguar nessa aliança de intelectuais estudiosos com os movimentos sociais negros que pá pressiona a gente sai a gente sai dos estudos de Brasil né eu nunca estudei escravidão mas a gente sai eu estudava cultura popular né cultura questão da cultura afro-brasileira então é uma geração que sai dos estudos de Brasil e vai pra África que hoje já é diferente o pessoal já começa estudando África sim mas aí a gente tem então a parte que é talvez o começo da entrevista a entrevista vai começar agora que é efetivamente isso né Felipe você ainda quer alguma outra questão de tudo isto que falamos pra adentrarmos a não não pode seguir pois bem então num primeiro momento os estudos de África estavam assim imersos eles estavam presentes nos trabalhos de memorialistas folcloristas aí você tem Pereira da Costa Melo Moraes Filho ainda naquela geração já já do 20 né Arthur Ramos quando se refere a África é uma África para entender determinadas práticas e costumes nós temos aqui não é não é ainda uma África refinada né com Nina Arthur Ramos e tal né mas pouco a pouco nós vamos constituindo o estudo da história da África com a certa autonomia ainda para entender o Brasil mas ainda está associado né no seu caso em relação a Congada que vai levar a África centro-acidental no meu caso o Maracatu me empurra para a África porque eu precisava entender qual é essa África que gerou o Maracatu né e aí após a lei 10.639 temos então um campo que vai se consolidando efetivamente antes da lei 10.639 nós temos as tentativas né nós temos os pioneiros que vão aqui ali resistindo conformando grupos né e aí não podemos deixar de mencionar de forma honrosa o Mourão que funda o o o Centro de Estudos Africanos na USP né junto com o do qual eu sou atual diretora nossa que belo que bonito pois é mas então aí você tem o Mourão gente só para deixar claro eu estou me referindo ao Mourão da USP já falecido de saudosa memória alguém que que tive o imenso prazer de conhecer tá não é outros Mourões de enfim é o Mourão não eu estou falando do Mourão historiador de fato que era diferente do Zé Maria mas eram esses dois nomes que quero me referir para adentrar essa questão dos estudos africanos e da história da África aqui no Brasil enquanto que o Mourão falava e se referia a uma África pela África Mourão ali ele já está dizendo olha isso de Brasil a gente tem que cortar nós precisamos entender a África a partir dela própria o Zé Maria ainda fazia esse diálogo de África com movimentos sociais negros né então a gente vai ter dois homens fundamentais para para dar os passos de institucionalização na história da África de estudos africanos aqui no Brasil mas de maneiras diferenciadas né o Mourão vai na África propriamente dita e aí basta ver as publicações do 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 Centro de Estudos Africanos né da USP ele está sempre trazendo autores do continente africano com temáticas africanas efetivamente enquanto que o Zé Maria ainda tem esse diálogo com o Brasil com os movimentos sociais negros o que aqui não é nenhum demérito e não nos cabe juízo apenas entender os contextos de ambos tá mas aí chegamos então na lei da R639 e começamos então a construção de um campo dentro da história o campo da história que passará a ser ocupado por historiadores dentro da história que irão se diferenciar com o rótulo história da África que ainda no primeiro momento faz uma história da África muito ligada ao Brasil são estudos de escravidão são estudos de personalidades que de uma certa maneira repercutiram aqui no Brasil práticas culturais mas hoje vivemos a passos largos uma especialização nós vivemos hoje um momento em que há pessoas estudando Argélia para entender a frente de libertação argelina nós temos estudiosos que estão estudando Moçambique para entender os contextos das mulheres moçambicanas e a sua atuação na Frelimo ou na Renamo trabalhos que vão entender e vão discutir a independência da Angola a partir dela própria semana passada tivemos essa discussão das independências dos ditos palopes com a revolução dos escravos se um interfere na outra e como foi essa conjugação ou seja hoje vivemos uma era de especialização como é que você compreende esse processo de antes ilhas espaços homens que vão e mulheres também não podemos esquecer Mônica Lima também homens e mulheres tentando a todo custo se agarrar a barrica para não morrerem afogados e afogadas e aí a gente vem caminhando para a institucionalização com a lei da R639 a conformação do campo e aí você tem conformação do campo primeiras publicações como é que você vê todo esse processo essa gama de novidades que vai tomando as cabeças das historiadoras e dos historiadores em tão pouco tempo porque de 2003 para cá é justamente a tal história da represa que não contém o rio a gente tinha uma demanda reprimida e uma uma sede de conhecer melhor o continente africano que excludiu eu acho que e não é porque se começa com a África portuguesa e com a ligação entre os nossos ancestrais africanos e as suas origens isso foi já ultrapassado a gente tem aí os estudos sobre os Fula em Burkina Faso você em Ruanda o outro na Argélia Etiópia a Patrícia Santos é uma precursora nisso que estava estudando lá o Sudão o Sudão que não tinha também nenhuma relação com o Brasil ligada ao pessoal do Rio de Janeiro que nos anos 60 tipo esqueci o nome da historiadora importante lá no Rio de Janeiro Maria Manoela não uma historiadora velhinha porque tinha nos anos 60 no Rio de Janeiro um núcleo que estava interessado que se forçou a olhar para a África então eu acho quer dizer tem isso de uma demanda que não estava sendo realizada de uma sede de conhecimento que estava adormecida e tem o fascínio pelo continente porque a coisa a gente desconhecia um continente que tem uma história se você quiser desde a origem do Homo Sapiens então você pode trabalhar com arqueologia trabalhar com geologia a questão dos minérios a questão da diversidade de coberturas vegetais os solos então não passa nem só pela história é um conhecimento do continente como um todo que estava sufocado e que quando vem à tona ele desperta uma curiosidade ele desperta um um frisson assim por saber mais que a curiosidade é a base do conhecimento a gente é curioso a gente busca satisfazer a nossa curiosidade então eu acho que que é a própria riqueza dos assuntos e das possibilidades que o continente oferece que alimentam essa explosão de pesquisas específicas e mais em todas as áreas o Felipe está aqui como prova quer dizer ele está ele entra por um viés que é um viés completamente diferente do nosso como historiador então a questão da diplomacia a questão da saúde pública a questão do intercâmbio internacional a questão do epistemológica né do do norte-sul então é um contexto de 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 vários fatores que alimentam essa explosão de pesquisas porque eu eu perdi o pé já nessas nossas vistas eu não conheço mais ninguém né não sei quem são essas pessoas aí às vezes olha ela tem essa cara ela dessa universidade porque é realmente surpreendente e não só nós brasileiros estamos surpreendidos com isso a gente vê os africanistas estrangeiros meio meio até sem saber como se posicionar diante dessa ebulição do campo no Brasil agora a gente precisa não estamos num momento muito favorável né mas tem por exemplo a batalha de ter uma rubriquinha a história da África lá naquelas áreas a gente precisa ter uma área na nossa área no CNPq a gente precisa ser reconhecido como uma área específica com dimensão suficiente para ser reconhecida como uma área e isso é importante para o Brasil para o Brasil como produtor de conhecimento se colocar no panorama internacional né acho que aí entra a importância desse movimento que nós estamos fazendo aqui na Bahia em conjunto com os colegas da Unilab nós temos aqui três periódicos dedicados ao continente africano nós temos a Áfricas que é veja a Áfricas é uma revista que existe desde 2013 ela é de um programa de pós-graduação lá do Censo porque a gente vai fazendo como pode né então nós criamos um Lato Censo chamado Estudos Africanos e Representações da África e criamos a revista a revista Áfricas já é bem um ela já está bem um nós temos a Cadernos de África Contemporânea que é o periódico desse grupo de pesquisa ele já tem uma amplitude um pouco mais centrada na história a Áfricas ela tem um escopo maior e a Cadernos já é um escopo menor e nós agora criamos um periódico para os discentes que se chama Dados de África então esse periódico Dados de África a gente pega as pessoas que estão em formação né os mestrandos especializandos até mesmo graduandos que é uma maneira de difundirmos a história da África porque o CNPq não vai nos reconhecer enquanto nós não tivermos programas de pós-graduação enquanto nós não tivermos projetos de pesquisa consolidados com grande amplitude que é isso que eles dizem para a gente sempre quando vamos fazer esse debate com eles quer dizer diziam né acho que agora eles nem mais nos escutam agora eles diziam África? como? mas por favor prossiga esconde esconde não vocês estão fazendo um trabalho admirável né eu eu agora na chefia na direção do Centro de Estudos Africanos a gente está querendo dar uma reanimada né que o centro passou um tempo aí meio paradão e uma das coisas que eu proponho é que a gente tenha mais intercâmbio com vocês e todos os outros que estão e aí eu fui e uma das coisas que a gente quer trazer de volta é a revista a nossa revista que é África e aí surgiu lá não mas e se for Áfricas vamos refundar eu falei não Áfricas não pode já tem então é é muito importante o trabalho que você está fazendo o trabalho o pessoal lá do Maranhão né que fez uma graduação em estudos africanos e afro-brasileiros o Silvio lá em Santa Catarina com o centro de estudos também o Rivair lá em Porto Alegre o pessoal da UFMG Vani Cleia e o Alexandre que foi meu os dois aliás né Vani Cleia e Alexandre fizeram um doutorado comigo o Alexandre fez esse mestrado e doutorado então a gente vê como né tem vários núcleos em Goiás tem um núcleo interessante o pessoal né a Flávia no a Flávia está onde eu nunca sei a Mariana agora está no Sergipe a Flávia é não é Pernambuco é Pernambuco não sei a orientanda da Marisa a UF né que também entrou já faz mais tempo mas enfim é a gente tem que acho que vou tá mais é isso que vocês estão fazendo com essa atividade de vocês por exemplo é super interessante que vocês estão conectando alguns desses núcleos que às vezes não tem muito conhecimento do o que o outro está fazendo temos que unir forças para falar mais alto porque a gente tem muita coisa boa sendo produzida às vezes né passa pela gente para aparecer de projeto que é apresentado para o CNPq aqui em São Paulo o FAPESP eu fico de queixo caído sabe tem os projetos que eu tenho prazer ainda aparecer porque eu aprendo nossa mas que assunto mais específico e na área de antropologia também né e como a gente tem essa coisa interdisciplinar a questão da cultura material né o Felipe estava falando da Lise o negócio é que a gente está no momento que a gente está começando a exportar esses quadros que a gente está formando né então a Juliana está no Canadá o o outro já está pensando em ir pra não ser onde eu acho que um quadro que a gente está recebendo acho que foi orientando o meu que é estudioso de Congo Felipe e acho que interessa o Ivaldo também que é o Tiago Sapedi Tiago Sapedi defendeu acabou de ganhar um prêmio defendeu uma tese na França na Ecole ganhou um prêmio a tese dele vai ser publicada ganhou um prêmio na França Ivaldo é sensacional ele fez um trabalho de pesquisa Felipe estava falando nos arquivos foi a Angola foi a Roma então trabalhos de alta qualidade tudo bem ele fez lá na Ecole orientado pela Catarina Madeira Santos mas a formação dele foi aqui ele correu atrás porque se interessou aqui com a gente mas é isso gente a gente já falou demais eu tinha que estudar fiquei aqui jogando conversa fora com vocês temos ainda temos ainda alguma questão sobre o seu objeto não é você falou do Tiago Tiago eu vi a dissertação dele que se tornou livro acho que foi pela Alameda não é também vai ser bibliografia desse meu curso como chama o livro Moana Congo o Tiago é o discípulo que vai mais na minha cola que é poder comércio e catolicismo ali naquela região da África centro-ocidental isso mas veja nós temos aqui bom nós temos aqui então o conhecimento a história da África produzindo conhecimento para entender questões que estão dispostas lá no continente africano que estão lá no continente africano de repente nós temos uma brasileira uma brasileira travou você não pode falar mentira que toda vez que você fala mentira congela mas enfim aparece uma brasileira generosa e acima de tudo humilde isso é fundamental que vai querer entender o cristianismo na África centro-ocidental é evidente que você não vai diretamente ao cristianismo você chega ao cristianismo por outras razões mas aí você encontra o reino do Congo o reino do Congo que nos é ensinado que o manicongo se torna cristão se converte cristão muda de nome e aí nos é contado de um jeito como se de uma hora para outra eles passaram a ser cristãos abandonaram suas religiões e aí a partir do seu trabalho começamos então a ver e aí entender porque que tem cartinhas que são deixadas em caminhos as práticas eu lembro de um artigo na Tempo acho que era sobre um Santo Antônio de Nó de Pinho mas tem um outro na Tempo que acho que é Pai que Bombo Pai que Bomba não esse não é meu esse é da Gabriela não pois é pois é mas já está nessa perspectiva de entender já está nessa perspectiva de entender que esse esse compósito que aparece aqui não é invenção daqui está presente lá e aí eu usei no início dessa nossa conversa o conceito de antropofagia para compreender essa performance desses homens e mulheres do reino do Congo que pegam essa novidade vem poder nessa novidade tomam para si readaptam contextualizam dão novo sentido e que mais tarde vai se desdobrar no que o meu querido amigo Patrício Batiscama chama de insipavita né ele como Bomba Congo ele vai dizer não é quimpavita mas para facilitar chamamos quimpavita né então aí você tem esse processo de adoção do cristianismo numa perspectiva antropofágica de recontextualização e de construção de um novo cristianismo que depois reverbera em quimpavita e que depois vai dar origem no quimbaísmo que se traduz no novo cristianismo que a gente tem ali na África Centro-Ocidental dos quais uma de suas acepções é o tocoísmo como é que você entende esse processo eu falei uma longa duração na verdade eu falei um período muito longo né eu acho que deixaria o Brudel de cabelos brancos com essa questão que eu te coloquei adoro a longa duração eu sempre eu sempre transito na longa duração adoro não me interesso pelos recortes de 1885 a 1991 ou menos 1891 eu gosto de poder transitar pelos séculos você você tenta eu pelo que entendi você quer que a gente fale sobre o que é a minha o meu objeto de preocupação desde o doutorado desde que eu entrei África adentro né que é o catolicismo na África e a maneira como o catolicismo foi absorvido transformado integrado principalmente nas estruturas políticas ali do chamado reino do Congo e foi instrumento de imposição de mando dos conquistadores portugueses sobre os sobas ali da região do Dongo que virou reino de Angola é o meu tema desde sempre quer dizer está nos reis negros está aqui no além do visível eu desenvolvo mais isso e o sempre desde que eu comecei a trabalhar com África e talvez eu tenha antes de África sempre eu sempre tento abordar os meus objetos pelo olhar do objeto e não pelo olhar do meu universo né é claro que eu sou uma branca brasileira de formação eurocêntrica a escolaridade acadêmica e com esses instrumentos e eu vou usar esses instrumentos do meu da construção do saber que é o meu lugar né o meu saber acadêmico com determinadas metodologias e teorias que orientam as análises mas eu vou usar isso para tentar entender como que o meu objeto pensava então como que o parietiense via a festa como que o congadeiro via a congada e agora como que o conguês vê o catolicismo então o meu desafio o meu exercício é sempre não projetar o olhar do observador externo sobre a sensibilidade e a maneira de pensar e de conhecer daquilo que eu estou estudando então essa coisa de fazer história da África por exemplo eu não faço história dos europeus na África meu curso de história da África não é um curso dos europeus na África não é um curso dos portugueses em Angola é como os sobas reagiram à presença portuguesa é claro que a presença portuguesa holandesa francesa belga ela faz parte da história da África e eu tenho que lidar com ela mas eu quero saber como que os agentes locais lidaram com isso e quais foram os processos internos desencadeados a partir dessa presença externa então quer dizer essa é a minha opção metodológica digamos assim não sei se eu consigo acho que às vezes eu consigo mais às vezes eu consigo menos mas é o desafio eu não quero entender o que que o estrangeiro fez na África eu quero entender como é que o africano reagiu à presença do estrangeiro e aí a questão do catolicismo que é fascinante no Congo porque a incorporação de elementos do catolicismo pela elite conguesa a partir do final do século XV principalmente a partir do início do século XVI e que é um processo que continua até hoje essa seleção de elementos que vão ser úteis a estabelecimento de relações e de posições de poder e de lidar com situações a partir das cosmogonias a partir dos pensamentos que vinham que já estão antes da chegada desses elementos do catolicismo no caso do Congo o que a gente vê é que é um estado é uma entidade política que vai se relacionar intensamente com esse mundo atlântico que se abre a partir da chegada dos portugueses mas depois com os holandeses porque os holandeses vão ser parceiros fundamentais no século XVII não vou falar de colonialismo aqui porque eu não entendo de colonialismo talvez daqui a 10 anos a gente consiga falar de século segunda metade de 19 e 20 por enquanto eu não consigo e o fantástico do Congo que é fascinante é que uma 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 proposta oferecida pela igreja católica e pelos portugueses para dominar aquele espaço aquela unidade política se torna instrumento de fortalecimento dessa unidade política eles incorporam essas novidades se tornam mais fortes e não se submetem ao poder externo português no caso do Congo só vai ser em 1860 os portugueses vão começar a interferir de fato na vida política interna ou mesmo na vida econômica antes disso não tem português dando as cartas lá e é um reino que feito disse o Felipe se coloca como uma peça no tabuleiro da política internacional no século 17 tem as embaixadas a Roma você vê na iconografia europeia a representação dos nobres as congueses as roupas você vê em Roma no 17 busto do embaixador do Congo a propaganda FID vai ser criada em 1622 muito em função da experiência catequética que estava em curso no Congo quer dizer ele entra no jogo internacional diplomático político sem dizer econômico claro está fornecendo escravizados está fornecendo marfim e o catolicismo ele assim como o islamismo é o mesmo é muito semelhante o processo que ocorre no norte da África e no Israel com o islamismo porque são propostas de religiosas ou de organização social estrangeiras que são incorporadas dentro dessa lógica que o Cabenguele Monanga confirmou isso na minha defesa de qualificação que ele fazia parte da banca e eu fiquei muito satisfeita porque eram coisas que eu falava e ele como pessoa daquela cultura confirmou essa plasticidade das culturas africanas você não troca catolicismo por candomblé você junta porque você tem mais axé energia vital você não despreza se você tem uma possibilidade de acrescentar você acrescenta então são culturas cumulativas o islamismo do norte da Nigéria o catolicismo da África Central elas acumulam e eu também gosto muito de um pequeno artigo do Fox, Kramer e Vansina que estabelece um padrão dos movimentos religiosos centro-africanos que segundo eles tem um ciclo de renovação periódica quando um determinado discurso religioso e uma prática religiosa que a gente chama de religioso essa relação com a entidade do mundo com o mundo invisível e essas entidades espirituais que interferem na vida e que a gente quer que elas trabalhem a favor da condição do bem-estar dos homens e para isso você tem todas as práticas de comunicação entre as esferas do visível e do invisível quando essas práticas não estão funcionando porque tem uma situação diferente essas práticas são renovadas então aparece um novo líder messiânico aparece um movimento que queima os antigos objetos destrói os antigos objetos de culto e coloca outros no lugar e um novo discurso religioso um discurso religioso é a linguagem que a gente usa não sei se a gente é mais do que religioso porque junta o político junta a organização social e coloca isso no lugar do que deixou de eles estão ultrapassando para enfrentar um novo contexto para enfrentar uma nova situação então são arranjos periódicos segundo essa análise desses autores que visam lidar com situações novas inesperadas para mim o Congo assume e não sou só eu o Magáfei fala isso também o Congo incorpora o cristianismo para lidar com aquela situação daqueles portugueses que chegaram naqueles navios que estão querendo comprar gente e que estão trazendo aquelas mercadorias e de repente eles trazem também uma proposta espiritual e novos objetos de culto e os congueses incorporam aquilo para lidar com aquela nova situação e o fazem admiravelmente bem sem esquecer que no âmbito dessas pessoas que estão no reino do Congo há diferenças eles estão brigando entre si eles têm interesse eles têm ambições então como utilizar esse novo que chega a meu favor a favor do meu grupo do meu interesse é um projeto da elite eu brinco Dom Afonso deu um golpe de estado quando morre o Dom João I o Zingaku quem é escolhido pelo conselho de eleitores é o Kitima é o irmão dele Dom Afonso que estava ligado lá com os portugueses e negociando cobre em Sunde ele era um mani Sunde estava perto do lago Malebo que é o grande espaço de comércio confluência da bacia do Banji bacia do Lualaba o Congo ali naquele espaço de trocas intensas e do cobre e do marfim os escravos começam a ser uma mercadoria desejada Dom Afonso é o grande elo dos portugueses como centro de comércio quando o irmão dele que tinha virado as costas para o catolicismo e virado as costas para o comércio com os portugueses é eleito ele vem e toma a capital e combate e constrói a narrativa da vitória mítica que reproduz a vitória de Dom Afonso Henrique contra os mouros lá em Portugal e o catolicismo no século XVII século XVI Dom Afonso o catolicismo no século XVI e depois no XVII depois no XVIII e mesmo no XIX é uma religião de Estado é uma religião da classe dominante para controlar os chefes regionais para tirar a autoridade dos sacerdotes tradicionais eles precisam dos missionários católicos para complementar completar a legitimidade dos lugares de poder porque assim eles se tornam independentes dos sacerdotes tradicionais que estão ligados às linhagens que estão ligados aos poderes tradicionais é uma luta de poder lá dentro o catolicismo favorece um determinado grupo de poder você observa esse jogo também no contexto da Inzingenbande no mesmo contexto dos portugueses apoiarem o irmão dela de não permitirem que ela tome a soberania do Indongo que aí ela se retira então você tem homens e mulheres protagonistas senhores e senhoras da sua história agindo por seus interesses e isso se constrói entra como um elemento que vai ser utilizado que vai ser manipulado inclusive no caso da ginga que eu entendo que ela vê aquilo como não só uma no além do visível eu digo que é a linguagem do comércio linguagem de comunicação é o catolicismo e ela vê como um mecanismo de estabelecimento de paz tanto quando ela é batizada em 1622 quando ela faz o tratado com os portugueses em 1657 catolicismo é sinônimo de paz com os portugueses quando ela está em guerra ela é em Bangala ela é tembanza ela não é católica eu não deixo eu não deixo de lembrar do velhinho do nosso mentor o Joseph Kizerbu quando tem aquela descrição da entrada da izinga no quilombo dos em Bangalas que ela se submete eu não sei se foi um orientando a sua de graduação que trabalhou aqui no Brasil chamava-se Magia Samba é um ritual de um tal corpo a izinga a izinga ao para ela tomar os em Bangalas como seus para ela ser uma em Bangala ela também teve que se submeter a negação da linhagem porque os em Bangalas é a negação da linhagem ela se torna tembanza ela se torna sacerdotisa de magia samba que reproduz a temba andumba que é essa personagem mítica que mata que soca o filho no pilão e faz um ungüento isso o Miller é que analisa maravilhosamente bem agora veja agora veja que coisa maravilhosa quando o Joseph Kizerbu está lá dizendo no volume 1 história da África Negra quando ele vai falar da barragem de mitos e que ele vai um por um falando dos aspectos que impedem que se conheça a história da África porque ele vai compreender a verdade como um rio ele cria a metáfora do rio e o que impede a verdade de prosseguir é a barragem dos mitos aí um desses mitos é a passividade do homem e mulher de África é a passividade são homens e mulheres que não agiam são homens e mulheres destituídos de protagonismo eu vejo a Inzinga a todo tempo protagonista eu vejo Dom Afonso protagonista claro claro não eles são protagonistas e tanto porque eles dão os maiores bailes nos portugueses então a ginga ela a partir dela inclusive a chefia ocupada por uma mulher se torna quase que regra o que é pouco comum mas depois da ginga tem várias chefes mulheres aliás me permite interromper mas veja que maravilha a despeito do magia samba ser um ritual que tem a morte de uma criança vamos deixar isto de lado aí teremos que ser antropólogos de entender o outro a partir da sua lógica mas veja que maravilha para eu negar a linhagem o ritual ele tem um sentido qual é o sentido negar a linhagem quem são os linhageiros os imbundos nós nós não somos imbundos nós somos em bangalas você aí já quebra a segunda a segunda grande em verdade que graça que entre nós de que é tudo africano é tudo igual de que há uma prática cultural em comum não ou seja a história da África ela fascina ela emociona e ela nos deixa com aquela vontade de peraí quero mais quero mais quero mais quero mais quero mais nossa mas é isso então quando você fala do quimbanguismo do tocoísmo naquela região está exatamente dentro dessa lógica da renovação dos movimentos dos discursos religiosos com o aparecimento de um profeta de um líder messiânico a renovação de cultos a renovação de objetos para dar conta de uma situação nova então é e por isso que eu curto a longa duração é porque você olhando a longa duração você vê eu acho que você analisa os processos com mais acuidade e o que me interessa na história são os processos talvez até essa coisa da minha marca de formação antropológica mas e falta de memória o evento é interessante sim porque o evento é a tal narrativa da romancista que eu não fui então você descreve o evento mas o barato é você desvendar a lógica daquilo então por que que ele assumiu o cristianismo por que que o crucifixo virou uma insígnia de poder central e entender por que o outro o que estava na cabeça do outro porque o que estava na minha cabeça eu sei o que está na cabeça do português é fácil de entender o desafio é entender o que está na cabeça do soba o que está na cabeça do mane o que está na cabeça do ganga aí é o desafio mais espinhoso né sim mas é exatamente esse contexto que nos permite então compreender como tomar essa complexidade como tomar todo esse compósito de minudências e trazer para as nossas universidades porque aí eu já poderia te provocar aqui e dizer o seguinte tá tudo bem você tem essa ideia da composição que vale para o Islã que está lá no norte da Nigéria para o Mali também que vale para esse cristianismo da África centro-ocidental mas já não vale para o cristianismo lá do Vale do Nilo e do Chifre ali já é outro contexto porque quando você vai se referir ao cristianismo o catolicismo apostólico etíope ali já é um outro contexto mas aí eles são cóptas eles estão ligados à Alexandria e eles vão temperar o catolicismo com as crenças locais lá deles e inclusive tem as misturas porque lá se tem judaísmo islamismo catolicismo um entroncamento desde a antiguidade clássica aí entendo menos mas aqueles aqueles aquelas igrejas de pedra os ícones né eles são parecem ícones bizantinos aquelas cruzes rendadas né então são outros processos de combinação de elementos mas feito a que a gente vê aqui no Brasil é sempre combinação né eu 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 acho que não dá para você dizer em transposição de coisas nunca né as culturas são dinâmicas os homens são criativos o tempo todo as pessoas estão dialogando inventando a partir do que está posto na frente então não tem não tem coisa estática não existe nada estático pode pôr no museu pode pôr atrás da vitrine mas em 1910 vai ter um significado em 1920 vai ter outro em 1930 vai ter outro não sei se estão em intervalos tão curtos mas mesmo quando você congela a leitura vai ser diferente é você ao dizer isso me lembra as polêmicas do Goethe ao dizer que uma descrição só vale para aquele momento e nada mais isso causou tanta polêmica na antropologia não é? mas é é minha bíblia quando quando eu entrei no museu do folclore o rito de passagem era ler o Goethe a interpretação das culturas pois é olha eu levei um rela porque eu peguei um colega numa dessas bancas da vida eu peguei um colega ortodoxo que ele não gosta do Goethe aí eu disse a ele olha eu não vou para o teu terreno eu vou ficar no meu se você pegar o Evans Pritchard as suas belíssimas descrições dos azandes dos nuas ele fez essas descrições lá na primeira metade do 20 não vale para hoje não tem sentido aí ele como assim? eu disse não, não deixa para lá não e é o texto que eu adoro todo ano eu dou esse texto o do Ampateba História Viva esses antropólogos britânicos todos eles foram introduzidos no campo pelos agentes coloniais os informantes deles disseram para eles alguma coisa então essa produção antropológica clássica é maravilhosa me formou mas o que eles ouviram? o que quiseram contar para eles? sim sim e essa coisa eu acho estranha eu acho estranha essa discussão porque eu que venho dos estudos migratórios desde o começo a gente aprende que nenhum povo passa em colume por um movimento migratório por menor que ele seja e eu acho que vai de encontro nisso nada é estático a história não é estática para mim desde o começo da minha formação eu aprendi isso e estático não existe para mim é muito estranho mas é porque você tem um componente que complexifica mais essa questão Felipe que é a crítica à descrição como uma verdade absoluta que é feito pelo James Clifford quando ele põe em xeque a descrição como uma verdade inquestionável ou seja a descrição ela pode ser feita de uma forma enviesada também a descrição pode não ser é o que você está falando do ouvir os antropólogos britânicos ouviram o que ouviram o que lhe foi permitido e o que descreveram o que sua cultura lhes permitiu ver no outro não é é fantástico fantástico é então não é também dizer que a realidade é inatingível eu acho eu acho que existe uma realidade a gente tenta se aproximar dela por estratégias às vezes mais às vezes chega mais perto às vezes chega mas aí até a coisa do historiador o que aconteceu passou não tem mais a gente vai reconstruir enfim eu acho que esse tema do catolicismo que você está trazendo pelo tocoísmo pelo quimbanguismo eu conheço pouco no tempo presente mas é claro que tem ligação com esse toda essa presença centenária do catolicismo sendo incorporado e transformado e utilizado de diversas formas e é um instrumento de contestação à ordem ou de adequação a novas ordens bom não sei se você está cansada já estamos algumas horas conversando pois bem então podemos ficar por aqui se Felipe não se opuser se Rodrigo também não se opuser não é nós somos nós somos um grupo de pesquisa muito horizontal nós não temos efetivamente o líder nós somos os comunardos mas eu estou encantado em ouvir de você certas certas questões não é fico aqui pensando se não podíamos organizar algo para 2022 conjuntamente não é nosso grupo de pesquisa juntamente com todo esse aporte que nós temos aqui junto com os colegas do Centro de Estudos Africanos para nós será será um imenso prazer pensarmos algo afinal de contas o Felipe está aí também na USP de público também dizer que Marina de Mely Souza por mais humilde que seja foi muito importante na formação de muitos e muitas que hoje ocupam o lugar de colegas vossos não é então essa entrevista é também uma forma de lhe homenagear de reconhecer o seu papel e o seu lugar na nossa formação na minha formação né alguém que se coloca de uma forma tão bela olha eu fui reprovada várias vezes para entrar num programa de pós enfim eu fico encantado né cada entrevista dessa que nós levamos ao grande público não sei se é o grande público né talvez o grande público ainda não esteja interessado em saber da vida aos nossos pares é aos nossos pares já 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 me disseram que o nosso canal é o que tem maior alcance dessa área de África efetivamente não sei mas quando levamos a vida de pessoas como Lili Sansoni Zamparone Silvio Lila Hernandes Marina de Mello para os estudantes né a nossa intenção é de dizer olha são pessoas como vocês né tiveram dificuldades como que vocês têm não desistam né não pensem que é só vocês todos nós tivemos nossas dificuldades né e agradecer por tanta riqueza né por tanta generosidade né e deixá-la aqui para as suas considerações finais né reafirmando o nosso desejo de nos aproximarmos do centro de estudos africanos da USP e de contribuir com os colegas efetivamente para construirmos algo não é mas por favor então não eu só tenho a agradecer o espaço para falar um pouco né dessas coisas que me apaixonam né eu gosto muito do que faço acho muito importante o que a gente faz eu acho que a nossa área é uma área vital na sociedade brasileira eu estou convencida né que lidar com isso acho que a sabedoria do movimento social que impôs né a lei 10.639 depois 11.645 incluindo os indígenas acho que a gente tem que aliar forças com os povos originários com os quilombolas acho que sim que a gente luta pela transformação para melhor da sociedade então acho que o conhecimento não é claro é uma fonte de prazer a gente gosta a gente gosta de falar sobre isso a gente gosta de estar entre os pares mas isso tem um sentido que é transformação e é a formação de novas pessoas e a transformação da sociedade então acho que o trabalho que a gente faz é um trabalho que tem que ser valorizado e vocês estão fazendo um trabalho super importante aí com esse centro e essa esse grupo de estudos esse canal que vocês têm e eu no CEIA né feito eu falei estou começando agora vamos ver se a gente consegue botar em prática projetos projetos e a ideia é essa mesmo é a gente tecer mais essa rede né fazer com que essa rede fique cada vez mais abrangente abrigando mais pessoas e mais temas e mais reconhecida né como uma rede nacional importante de peso apesar da sua juventude então eu quero só agradecer você Vivaldo Felipe Rodrigo a todos e todas que estão nos assistindo partilhei aqui eu sou eu sou muito aberta eu sou muito eu fui uma adolescente muito tímida muito fechada eu não falava eu brinco que eu fui ao reino das águas claras e engoli a pílula do sapo a pílula falante que a Emília engoliu eu um dia fui lá engolir também desandei a falar feito a Emília abri a torneirinha de asneiras feito a Emília abriu e eu gosto muito de partilhar minha experiência então espero que tenha sido que dê frutos que tenha sido proveitoso para quem assistiu que vai assistir nossa obrigada ok Rodrigo com você como é que agora você desliga ali não é sim sim só uma palavrinha antes Marina mais uma vez muitíssimo obrigado tá desculpa por qualquer problema qualquer coisa que tenha acontecido aqui problemas técnicos eu tive uma série de problemas aqui de ordem particular porque o enfim o hospital me ligou aqui falando de um horário de uma consulta que eu já tinha desmarcado para sexta-feira e falou que era hoje e se eu não fosse iria ser só no mês que vem aí eu peguei meu papelzinho e liguei para lá enfim desculpa mas aí teve esse problema né coisas dessa vida que a gente está levando aí mas foi uma entrevista excelente muito obrigado obrigado por ter compartilhado com a gente tá toda essa história de vida riquíssima e agradeço e espero que que você também possa vir em outras oportunidades aqui muitíssimo obrigado a porta a porta está aberta aberta não escancarada e vocês aqui na pauliceia desvairada pois muito bem pois muito bem então unamos os reinos né o reino do indongo com a matamba juntos contra o colonizador pois bem então Rodrigo como desliga você é o nosso sábio da informática aqui eu dizer aqui tchau tchau gente muito obrigado um forte abraço Marina tchau tchau até a próxima tchau tchau